O maior vendedor do mundo, autor Ogmandino. Segundo Norman Vincent Peale, autor de O Poder do Pensamento Positivo e Por que Alguns Pensadores Positivos Conseguem Resultados Sensacionais, um dos livros mais inspiradores, mais interessantes e mais úteis que já li. Leitura da quarta capa. Por que este livro se transformou em uma das obras mais vendidas em todo o mundo, adquirido por companhias importantes como a Coca-Cola e a Volkswagen? O segredo de Ogmandino para alcançar tão extraordinário sucesso é apresentar a vida em termos mais claros e simples. Verdade, sinceridade e fé. Pessoas de todos os níveis e atividades espirituais, intelectuais e de negócios já compreenderam a mensagem e, com autêntico zelo filantrópico, dedicam-se a difundi-la. Esses milhões de leitores não tiveram dificuldade em perceber a grande qualidade da obra e a unidade espiritual que emana de todas as suas páginas. A vida é um dom maravilhoso e é preciso vivê-la em toda sua plenitude. Nesta obra, Ogmandino demonstra que a satisfação e o bem-estar resultam do fato de o homem haver encontrado a sua verdadeira personalidade e utilizá-la na sua vida diária. Ao alcançar esse objetivo, assegura o autor, todos os demais benefícios de ordem material são simplesmente uma consequência lógica. O maior vendedor do mundo reflete, com singular inspiração, o belo pensamento de Emerson. Em realidade, somos mais do que conhecemos de nós mesmos e, com frequência, ouvimos sair de nossos lábios coisas que não acreditávamos ser capazes de dizer. Leitura de orelha O maior vendedor do mundo é a história de Rafid, um comerciante extremamente bem-sucedido que teria vivido há dois mil anos. Já idoso e dono do maior império comercial do seu tempo, ele percebe em seu aprendiz, o leal Erasmo, um confidente digno de receber o conhecimento que o acompanhou por toda uma vida de sucesso e que lhe fora transmitido muitos anos antes por seu mestre Patros. Ao convidar o jovem aprendiz à sala mais exclusiva e protegida do palácio, Rafid lhe apresenta o segredo que lhe fora confiado e que Erasmo deveria manter em sigilo até que encontrasse alguém legitimamente merecedor de aprendê-lo. Ali estão dez pergaminhos enrolados, feitos de couro, que Rafid guarda em um singelo baú. O segredo do sucesso reside na sabedoria contida nos pergaminhos e Rafid assimilou os ensinamentos ali escritos para se tornar o maior vendedor do mundo. Ogmandino, em uma de suas mais brilhantes obras, revela e sabe as palavras guardadas por Erasmo e mostra como aplicá-las no dia a dia e fazer delas a chave para o sucesso. Capítulo 1 Rafid demorou-se ante o espelho de bronze e estudou sua imagem refletida no metal polido. Apenas os olhos continuaram jovens. Murmurou ao virar-se e atravessar devagar o espaçoso piso de mármore. Passou por entre as negras colunas de ônix que se erguiam para sustentar o teto brunido de prata e ouro e suas pernas envelhecidas transportaram-no pelas mesas esculpidas do cipreste e do marfim. Carapaças de tartarugas reluziam dos canapés e divãs e as paredes, marchetadas de gemas, cintilavam com brocados do mais esmerado desenho. Enormes palmeiras cresciam placidamente em vasos de bronze formando uma fonte de ninfas de alabastro, enquanto caixas de flores com gemas incrustadas competiam em atenção com o seu conteúdo. Nenhum visitante do palácio podia duvidar de que Rafid fosse realmente senhor de grande riqueza. O ancião passou por um jardim murado e entrou no depósito que se estendia além da mansão por quinhentos passos de distância. Erasmo, seu guarda-livros-chefe, esperava incerto logo depois da entrada. Saudações, senhor. Rafid assentiu com a cabeça e prosseguiu em silêncio. Erasmo o seguiu, o semblante incapaz de esconder a preocupação com o pedido incomum do amo de uma reunião naquele local. Próximo à plataforma de carga, Rafid parou para observar as mercadorias sendo removidas dos carros de bagagem e contadas ao entrar em barracas separadas. Havia lãs, bons linhos, pergaminhos, mel, tapetes e óleo da Ásia Menor, vidros, figos, nozes e bálsamo de seu próprio país, tecidos e drogas de palmira, gengibre, canela e pedras preciosas da Arábia, milho, papel, granito, alabastro e balsato do Egito, tapeçarias da Babilônia, pinturas de Roma e estátuas da Grécia. O cheiro de bálsamo pesava no ar e o sensível e velho nariz de Rafid percebia a presença de doces, ameixas, maçãs, queijos e gengibre. Finalmente ele se voltou para Erasmo. Velho amigo, quanta riqueza há agora acumulada em nosso tesouro. Erasmo empalideceu. Tudo, meu amo, tudo. Não estudei os números recentemente, mas calcularia que há um saldo de sete milhões de talentos de ouro. E se todas as mercadorias dos meus depósitos e empórios fossem convertidas em ouro, qual seria o resultado? Nosso inventário ainda não está completo para esta temporada, meu senhor. Mas calcularia um mínimo de outros três milhões de talentos? Rafid assentiu com a cabeça. Basta de compras de mercadorias. Traz-se imediatamente planos, seja lá quais forem, para vender tudo que é meu e converta o total em ouro. O guarda-livros abriu a boca, mas nenhum som saiu. Recuou como que assustado e quando finalmente pôde falar, as palavras vieram com esforço. Eu não entendo, senhor. Este tem sido nosso ano mais lucrativo. Todos os empórios acusam aumentos nas vendas sobre as do ano anterior. Até as legiões romanas são agora nossos fregueses, pois não vendeu o senhor ao procurador de Jerusalém duzentos garanhões árabes nesta quinzena? Perdoe-me a ousadia, pois raramente discuto suas determinações, meu senhor, mas esta ordem eu não posso compreender. Rafid sorriu gentilmente e apertou a mão de Erasmo. Meu companheiro de confiança, tem sua memória suficiente força para recordar a primeira ordem recebida de mim quando entrou neste emprego muitos anos atrás? Erasmo franziu a testa momentaneamente e então sua face iluminou-se. Fui encarregado pelo senhor de retirar todo ano a metade do lucro de nosso tesouro e distribuí-la aos pobres. Não me considerou você, naquela época, um insensato homem de negócios? Eu tinha grandes pressentimentos, senhor. Rafid assentiu e estendeu os braços para as plataformas de carga. Admite agora que sua preocupação era sem fundamento? Sim, senhor. Então deixe-me encorajá-lo a ter fé nesta decisão, até que explique os meus planos. Eu sou agora um velho e minhas necessidades são simples. Desde que minha adorada Laixa foi a muito retirada de mim após tantos anos de felicidade, é meu desejo distribuir toda a minha riqueza com os pobres desta cidade. Guardarei comigo apenas o suficiente para completar minha vida sem desconforto. Além de fazer nosso inventário, desejo que você providencie os documentos necessários que transferirão a propriedade de todo o empório àquele que o dirige para mim. Desejo também que você distribua cinco mil talentos de ouro entre esses administradores como recompensa por seus anos de lealdade e para que eles possam reabastecer suas prateleiras da maneira que lhes agradar. Erasmo começou a falar, mas a mão erguida de Rafid o silenciou. A tarefa parece-lhe desagradável? O guarda-livros balançou a cabeça e tentou sorrir. Não, meu senhor, apenas não posso entender seu raciocínio. Suas palavras são as de um homem cujos dias estão contados. É do seu caráter, Erasmo, que sua preocupação deva ser por mim em vez de por você próprio. Não cogita você de algo para seu futuro quando nosso império comercial for dispersado? Temos sido companheiros por muitos anos. Como posso agora pensar somente em mim? Rafid abraçou seu velho amigo e replicou. Não é necessário. Peço-lhe que transfira imediatamente cinquenta mil talentos de ouro para o seu nome e suplico-lhe que permaneça comigo até que uma promessa que fiz há muito tempo seja cumprida. Observada a promessa, legarei este palácio e depósito a você, pois então estarei pronto para reunir-me a laixa. O velho guarda-livros fitou o amo, incapaz de compreender as palavras que ouvira. Cinquenta mil talentos de ouro, o palácio, o depósito, não faço por merecer. Rafid assentiu com a cabeça. Sempre contei sua amizade como meu bem maior. O que agora entrego a você é de pouca importância comparado à sua infindável lealdade. Você dominou a arte de viver não para si exclusivamente, mas para os outros, e essa preocupação timbrou-o, acima de tudo, como um homem entre os homens. Agora eu o incito a apressar a consumação dos meus planos. O tempo é o que de mais precioso eu possuo, e a taça do tempo de minha vida está quase cheia. Erasmo voltou o rosto para ocultar as lágrimas. Sua voz embargou ao perguntar, E o que é a promessa ainda por cumprir, conquanto tenhamos sido como irmãos nunca ouviu o Senhor falar de tal coisa? Rafid cruzou os braços e sorriu. Encontrá-lo-ei de novo ao desencumbir-se de minhas ordens desta manhã. Revelar-lhe-ei, então, um segredo que não partilhei com ninguém, exceto com minha adorada esposa, por cerca de trinta anos. Capítulo 2 E então sucedeu que uma caravana fortemente escoltada logo partiu de Damasco, transportando certificados de propriedade e ouro para aqueles que dirigiam cada um dos empórios de Rafid. De Obed em Jopa, a Reuel em Petra, cada um dos dez administradores recebeu a notícia da retirada e do presente de Rafid em pasmado silêncio. Finalmente, após fazer sua última parada no empório em Antipatris, estava a fim da missão da caravana. O mais poderoso império comercial de seu tempo não mais existia. Com um coração pesado de tristeza, Erasmo mandou avisar o amo que o depósito estava vazio e que os empórios não mais ostentavam a orgulhosa bandeira de Rafid. O mensageiro regressou com o pedido de que Erasmo se encontrasse imediatamente com o amo próximo à fonte, no peristilo. Rafid estudou o rosto de seu amigo e perguntou, — Fez tudo? — Tudo, meu senhor. — Não se aflija, meu bom amigo, e siga-me. Apenas o som de suas sandálias ecoava no gigantesco aposento quando Rafid levou Erasmo para a escadaria de mármore que ficava ao fundo. Seus passos diminuíram momentaneamente ao se aproximarem de um solitário vaso de fluorita numa prateleira de madeira de árvore cítrica, e ele observou que a luz do sol tinha mudado a cor do vidro, de branco para púrpura. Sua face, envelhecida pelos anos, estampou um sorriso. Então os dois velhos amigos começaram a subir os degraus que levavam ao quarto sob a cúpula do palácio. Erasmo notou que a guarda armada não mais existia. Finalmente ganharam o patamar e pararam, visto que ambos estavam quase sem fôlego pelo esforço da subida. Depois seguiram para o segundo patamar e Rafid retirou a pequena chave do cinto, destrancou a pesada porta de carvalho e forçou-a com o corpo, com o que ela se abriu rangendo. Erasmo hesitou até que seu amo acenasse para entrar, e então avançou timidamente para o quarto onde ninguém tivera permissão para entrar por cerca de trinta anos. Cinzenta e empoeirada luz irradiava de pequenas torres acima de Erasmo, que se agarrou ao braço de Rafid até que seus olhos se acostumaram à semi-escuridão. Com um leve sorriso, Rafid observou Erasmo, que locomovendo-se lentamente saiu num quarto vazio, exceto por um pequeno baú de cedro iluminado por um feixe de luz solar num canto. Não está desapontado, Erasmo? Não sei o que dizer, senhor. Não está desapontado com os móveis? Certamente o conteúdo deste quarto tem sido assunto de conversa de muitos. Você nunca especulou sobre o mistério que envolve tudo que aqui se encontra, e que eu guardo tão zelosamente por tanto tempo? Erasmo assentiu com a cabeça. É verdade. Tem havido muita conversa e muitos rumores pelos anos quanto ao que nosso amo guarda escondido aqui na torre. Sim, meu amigo, e muitos deles eu ouvi. Tem-se dito que aqui se guardam barris de diamantes, lingotes de ouro, ou animais selvagens, ou pássaros raros. Certa vez um persa, mercador de tapetes, deu a entender que talvez eu mantivesse aqui um pequeno harem. Laixa riu ao imaginar-me com uma coleção de concumbinas. Mas como você pode ver, nada há aqui exceto um pequeno baú. Agora venha para cá. Os dois agacharam-se ao lado do baú, e Rafid cuidadosamente começou a soltar as correias de couro que o envolviam. Ele inalou a fragrância do cedro e finalmente empurrou a tampa que se abriu sem dificuldade. Erasmo curvou-se à frente e espiou sobre o ombro de Rafid o conteúdo da arca. Olhou para Rafid e balançou a cabeça espantado. Nada havia na arca senão pergaminhos, pergaminhos de couro. Rafid estendeu a mão e gentilmente retirou um dos rolos. Por momentos, apertou-o ao peito e cerrou os olhos. Uma calma tranquila pairou-lhe sobre o rosto, apagando as marcas da idade. Então, pôs-se de pé e apontou para o baú. Fosse este quarto enchido até as vigas de diamantes, seu valor não superaria o que seus olhos veem nesta simples caixa de madeira. Todo êxito, felicidade, amor, paz de espírito e riqueza de que desfruto provém diretamente do que está contido nesses poucos pergaminhos. Meu débito para com eles e para com o sábio que os confiou ao meu cuidado não pode jamais ser retribuído. Assustado pelo tom de voz de Rafid, Erasmo recuou e perguntou, É este o segredo a que o Senhor se referiu? Este baú se acha de alguma maneira ligado à promessa que o Senhor tem de cumprir ainda? A resposta é sim a ambas as suas perguntas. Erasmo passou a mão pela testa molhada de suor e fitou Rafid com descrença. O que está escrito nesses pergaminhos que lhes confere valor maior que o de diamantes? A exceção de um, todos estes pergaminhos contêm um princípio, uma lei ou uma verdade fundamental, escritos num único estilo para ajudar o leitor a entender seu significado. Para se tornar um mestre na arte de vender, deve-se aprender e praticar o segredo de cada um destes pergaminhos. Quando se dominam estes princípios, tem-se o poder de acumular toda a riqueza que deseja. Erasmo fitou o pergaminho com assombro. Rico até mesmo como o Senhor? Até mais, se quiser. O Senhor afirmou que, à exceção de um, todos estes pergaminhos contêm princípios de venda. O que contém o último pergaminho? O último pergaminho, como você o chama, é o primeiro que deve ser lido, já que cada um é numerado para ser lido em sequência especial. E o primeiro contém um segredo de que tem sido dado a poucos sábios através da história. Em verdade, ele ensina a maneira mais efetiva de aprender o que está escrito nos demais. Parece ser uma tarefa difícil de realizar. É, na verdade, uma tarefa simples, desde que se queira pagar o preço em tempo e concentração, até que cada princípio se torne uma parte da personalidade de cada um. Torne-se como um hábito. Erasmo meteu a mão no baú e retirou um pergaminho. Segurando-o gentilmente entre os dedos, passou-o afuito para Rafid. Perdoe-me, meu amo, mas por que razão não partilhou estes princípios com outros, especialmente aqueles que labutam há muito tempo com o Senhor? Se o Senhor sempre mostrou tanta generosidade em todas as outras questões, como é que todos que venderam para o Senhor não ganharam a oportunidade de ler essas palavras de sabedoria e, dessa maneira, enriquecer também? Afinal de contas, todos seriam melhores vendedores com tão valiosa sabedoria. Por que o Senhor manteve para si estes princípios por todos estes anos? Eu não tinha escolha. Muitos anos atrás, quando estes pergaminhos foram a mim confiados, prometi sob juramento que partilharia seu conteúdo com apenas uma pessoa. Até hoje não entendo o raciocínio desse estranho pedido. Mas ordenaram-me aplicar os princípios dos pergaminhos à minha própria vida até que um dia alguém aparecesse e necessitasse mais do que eu quando jovem da ajuda e orientação neles contidas. Disseram-me que, mediante algum sinal, eu reconheceria a pessoa a quem deveria passar os pergaminhos, mesmo que tal pessoa não soubesse estar a procurá-los. Esperei com paciência e, enquanto esperava, apliquei estes princípios como me foi permitido fazer. Com sua sabedoria, tornei-me o que muitos chamam o maior vendedor do mundo. Assim como aquele que me legou estes pergaminhos foi proclamado o maior vendedor de seu tempo. Agora, Erasmo, talvez você entenda, afinal, por que algumas de minhas ações através dos anos lhe pareceram estranhas e impraticáveis e, contudo, resultaram em êxito. Sempre foram meus feitos e decisões guiados por estes pergaminhos. Portanto, não foi através de minha sabedoria que adquirimos tantos talentos de ouro. Fui apenas o instrumento de realização. O Senhor ainda crê que aquele que deve receber tais pergaminhos do Senhor, meu amo, aparecerá depois de tanto tempo? — Sim. Rafid recolocou gentilmente os pergaminhos e fechou o baú. De joelhos falou brandamente. — Você ficará comigo até este dia, Erasmo. O guarda-livros adiantou-se, banhado por uma luz branda, e eles se apertaram as mãos. Ele assentiu com a cabeça e depois se retirou do quarto como se soube uma ordem inefável de seu amo. Rafid repôs as correias de couro no baú, ergueu-se e dirigiu-se para uma pequena torre. Passando por ela, seguiu para um palanque que cercava a grande cúpula. Um vento do levante soprava-lhe a face, trazendo consigo o aroma de lagos e do deserto na distância. Ele sorriu como se estivesse postado sobre os telhados de Damasco e seus pensamentos retrocederam tempo adentro. Capítulo 3 No inverno, o frio era cruel no Monte das Oliveiras. De Jerusalém, pela estreita abertura do Vale Kidron, vinha o cheiro de fumaça, incenso e carne queimada do templo, e esse ar impuro misturava-se com o odor resinoso dos terebintos da montanha. Num declive descampado, a curta distância da aldeia de Betfagé, dormitava a imensa caravana de mercadorias de patros de Palmeira. Já era bem tarde, e até os garanhões favoritos dos grandes mercadores tinham parado de pastar nos ralos arbustos de pistáceas e deitavam junto a uma macia cerca de louros. Para além das longas filas de tendas em silêncio, grossos cipós de cânhamo se enrolavam em quatro oliveiras antigas. Elas formavam um curral esquadrejado, cercando confusas formas de camelos e burros amontoados para que se aquecessem uns nos outros. Exceto por dois vigias que rondavam próximos aos carros de bagagens, o único movimento no campo era o da alta imóvel sombra delineada na grande tenda de pele de cabra de patros. No seu interior, patros passeava de um lado para o outro, parando ocasionalmente, quando então franzia a testa e balançava a cabeça para o jovem ajoelhado timidamente próximo à entrada da tenda. Finalmente assentou o corpo aflito no tapete bordado a ouro e acenou para o rapaz se aproximar. Rafid, você sempre foi como de minha família. Estou perplexo e embaraçado com o seu estranho pedido. Você não está contente com o seu serviço? Os olhos do rapaz estavam fixos no tapete. Não, senhor. Talvez o tamanho sempre crescente de nossa caravana tenha feito a sua tarefa de tratar dos camelos e dos burros grande demais. É isso? Não, senhor. Então, por favor, repita o seu pedido. Inclua também em suas palavras a razão de tão incomum pedido. É meu desejo tornar-me um vendedor de suas mercadorias, meu senhor, em vez de guardador de camelos. Desejo ser como Haddad, Simão, Caleb e outros que partem do nosso carro de bagagem com animais quase a rastejar com o peso de suas mercadorias e regressam com ouro para o senhor, meu amo, e para eles também. Desejo melhorar minha baixa posição na vida. Como guardador de camelos não sou nada, enquanto como um vendedor para o senhor posso adquirir riqueza e êxito. O que lhe dá essa certeza? Tenho ouvido frequentemente o senhor dizer que nenhum outro negócio ou ofício oferece mais oportunidades para uma pessoa se erguer da pobreza para a grande riqueza do que o de vendedor. Patros pôs-se a assentir com a cabeça, mas pensou um pouco e continuou a perguntar ao jovem. Crê você que é capaz de desempenhar suas funções como Haddad e outros vendedores? Rafid mirou atentamente o ancião e replicou. Muitas vezes ouvi, por acaso, Caleb queixar-se com o senhor dos azares que lhe explicam sua falta de vendas e muitas vezes ouvi o senhor lembrar-lhe que qualquer um seria capaz de vender todas as mercadorias de seu depósito, meu senhor, em pouco tempo, se se dedicasse a aprender os princípios e leis da venda. Se o senhor crê que Caleb, a quem todos chamam tolo, pode aprender esses princípios, não posso eu também adquirir essa sabedoria especial? Se você dominasse esses princípios, qual seria o grande sonho de sua vida? Rafid hesitou e depois respondeu. Tem-se repetido pela terra que o senhor é um grande vendedor. O mundo jamais viu um império comercial tão grande como o que o senhor construiu com o domínio da arte de vender. Minha ambição é tornar-me maior que o senhor, o maior mercador, o homem mais rico, o maior vendedor de todo o mundo. Patros recuou e estudou aquele rosto jovem e escuro. O cheiro dos animais estava em suas roupas, mas o jovem demonstrava pouca humildade nas maneiras. E o que fará com essa grande riqueza e espantoso poder que certamente o acompanharão? Farei como o senhor, minha família será provida com os melhores bens mundanos e o resto dividirei com aqueles em privação. Patros balançou a cabeça. Riqueza, meu filho, não devia nunca ser seu grande sonho. Suas palavras são eloquentes, mas são meras palavras. A verdadeira riqueza é a do coração, não a da bolsa. Rafid hesitou. Não é o senhor rico, meu amo. O ancião sorriu da ousadia de Rafid. Rafid, no que toca a riqueza material, há apenas uma diferença entre mim e o mais baixo mendigo que ronda o palácio de Herodes. O mendigo pensa apenas em seu próximo prato de comida e eu penso apenas naquele que será o meu último prato de comida. Não, meu filho, não aspire à riqueza e ao trabalho apenas para ser rico. esforce-se em vez disso pela felicidade para ser amado e amar e mais importante para adquirir paz de espírito e serenidade. Rafid persistia. Mas essas coisas são impossíveis sem ouro. Quem pode viver na pobreza com paz de espírito? Como se pode demonstrar amor por uma família se se é incapaz de alimentá-la, vesti-la e dar-lhe casa para morar? O Senhor mesmo diz que a riqueza é boa quando traz alegria aos outros. Por que então não é boa para minha ambição de ser rico? A pobreza pode ser um privilégio e até uma maneira de vida para o monge no deserto, pois ele tem apenas a si mesmo para sustentar e ninguém senão a seu Deus para agradar. Mas eu a considero como a marca de uma falta de capacidade ou de ambição. Eu não sou deficiente em nenhuma dessas qualidades. Patros franziu a testa. O que lhe causou este súbito acesso de ambição? Você fala em prover uma família, mas não tem família alguma, pois fui eu que o adotei desde a peste que levou seus pais. A pele bronzeada de Rafide não pôde esconder-lhe o súbito rubor das faces. Enquanto acampamos em Hebron antes de viajarmos para cá, eu conheci a filha de Calné. Ela, ela, ó, ó, agora a verdade aparece, o amor, não nobres ideias, fez de meu guardador de camelos um poderoso soldado pronto a enfrentar o mundo. Calné é homem muito rico, sua filha e um guardador de camelos nunca, mas sua filha e um rico, jovem e simpático mercador? Ah, essa é outra história. Muito bem, meu jovem soldado, eu o ajudarei a iniciar sua carreira de vendedor. O rapaz caiu de joelhos e agarrou-se às vestes de Patros. Senhor, senhor, como posso mostrar-lhe minha gratidão? Patros esquivou-se do aperto de Rafide e recuou. Eu sugeriria que suspendesse sua gratidão por enquanto. Qualquer ajuda que lhe dê será como um grão de areia comparada às montanhas que você deve mover em seu próprio benefício. A alegria de Rafide imediatamente se amainou ao perguntar, o senhor vai ensinar-me os princípios e leis que me transformarão em um grande vendedor? Não ensinarei como não tornei sua infância branda e fácil pelo mimo. Tenho sido criticado frequentemente por condenar meu filho adotivo à vida de guardador de camelos, mas confiei que, se o fogo bom queimasse por dentro, ele finalmente emergiria, e quando tal ocorresse, você seria mais homem para seus anos de árduo alabuta. Esta noite, seu pedido deixou-me feliz, pois o fogo da ambição reluz em seus olhos e sua face brilha com ardente desejo. Isto é bom e minha suposição sustentou-se, mas você deve ainda provar que há mais em suas palavras do que simplesmente ar. Rafide permaneceu silencioso e o ancião prosseguiu. Primeiro, você deve provar-me e, mais importante, a si mesmo que pode suportar a vida de vendedor, pois não é destino fácil o que escolheu. Verdadeiramente, muitas vezes você me ouviu dizer que as recompensas são grandes se se tem êxito, mas apenas porque pouquíssimos têm êxito. Muitos sucumbem ao desespero e falham sem perceber que já possuem todos os instrumentos necessários para adquirir grande riqueza. Muitos outros enfrentam os obstáculos do caminho com medo e dúvida e os consideram inimigos, quando, em verdade, esses empecilhos são amigos e colaboradores. Os obstáculos são necessários para o êxito, pois, em venda, como em todas as carreiras de importância, a vitória só vem apenas após muitas lutas e inúmeras derrotas. Contudo, cada luta, cada derrota aguça suas técnicas e forças, sua coragem e persistência, sua capacidade e confiança e, assim, cada obstáculo é um companheiro de armas forçando-o a melhorar ou desistir. Cada malogro é uma oportunidade para seguir avante. Desvie-se deles, evite-os e você desperdiça seu futuro. O jovem assentiu com a cabeça e ameaçou falar, mas o ancião ergueu a mão e prosseguiu. Ademais, você está se aventurando na mais solitária profissão do mundo. Até os desprezados coletores de impostos regressam aos lares ao pôr do sol e as legiões de Roma têm um quartel a que denominam lar. Mas você testemunhará muitos pôres do sol distante dos amigos e dos entes queridos. Nada traz a dor da solidão a um homem tão rapidamente quanto passar por uma casa estranha e testemunhar à luz do lampião uma família partindo o pão ao anoitecer no aconchego do lar. Será nesses períodos de solidão que as tentações o afrontarão. A maneira como você enfrentará essas tentações afetará grandemente sua carreira. Estar-se na estrada apenas com um animal é uma sensação estranha e frequentemente assustadora. Muitas vezes esquecemos nossas perspectivas e nossos valores e nos sentimos como crianças ansiando ansiando por nossa própria segurança e amor. O que achamos como substituto já encerrou a carreira de muitos inclusive milhares que eram considerados de grande potencial na arte de vender. Ademais não haverá ninguém para distraí-lo ou consolá-lo quando não vender nenhuma mercadoria ninguém exceto aqueles que procuram separá-lo de sua algebeira. Eu serei cuidadoso e seguirei a risca o seu conselho meu senhor. Então vamos começar. Por enquanto você não receberá mais nenhum conselho. Coloque-se diante de mim como um figo verde. Até que o figo amadureça não pode ser chamado de figo e até que você não se tenha exposto ao conhecimento e a experiência não pode ser chamado de vendedor. Como começarei? Pela manhã você irá falar com Silvio no carro de bagagem. Ele deixará aos seus cuidados uma das nossas melhores e mais novas túnicas. É tecida com pelo de cabra e resistirá até a chuva mais pesada. É tingida com o vermelho das raízes da garança para que a cor não se solte. Próximo à bainha você encontrará bordada pelo lado de dentro uma pequena estrela. É o símbolo de Tola cuja fábrica faz as melhores túnicas do mundo. Já próximo à estrela está o meu símbolo um círculo dentro de um quadrado. Ambos os símbolos são conhecidos e respeitados por todo o país e vendemos inúmeros milhares de túnicas. Tenho negociado com os judeus por tanto tempo que apenas sei seus nomes por um vestuário como esse. É chamado de Abeyar. Pegue a túnica e uma mula e parta ao amanhecer para Belém, a aldeia pela qual nossa caravana passou antes de chegar aqui. Nenhum de nossos vendedores jamais a visitou. Dizem que é uma perda de tempo porque o povo é muito pobre. mas muitos anos atrás vendi cem túnicas entre os pastores de lá. Permaneça em Belém até vender uma túnica. Rafid assentiu com a cabeça tentando em vão ocultar a emoção. A que preço devo vender a túnica, meu amo? Debitarei um denário de prata em seu nome no meu livro. Ao voltar, você me devolverá um denário de prata. Guarde o que receberá mais como comissão e assim, realmente, você próprio vai determinar o preço da túnica. Pode visitar a feira que fica no portão leste ou oferecer em cada porta da cidade a qual estou certo tem cerca de mil. Certamente é concebível que uma túnica seja vendida lá, não acha? Rafid assentiu de novo, já pensando no dia seguinte. Patros colocou a mão gentilmente no ombro do rapaz. Não colocarei ninguém em seu serviço até que volte. Se descobrir que seu estômago não é para esta profissão, eu entenderei, e você não precisará se considerar em desfavor. Nunca se envergonhe de tentar e fracassar, pois se alguém nunca fracassou, é porque nunca tentou. quando voltar, perguntarei detidamente a respeito de suas experiências. Só então decidirei como proceder para ajudá-lo a fazer com que seus vagos sonhos se concretizem. Rafid curvou-se e virou para sair, mas o ancião ainda prosseguiu. Filho, há um preceito que você deve guardar ao começar essa nova vida. Tenha-o sempre presente e vencerá obstáculos aparentemente impossíveis que com certeza encontrará como todos aqueles que têm ambição. Rafid esperou. Sim, senhor, o fracasso jamais o surpreenderá se sua decisão de vencer for suficientemente forte. Patros adiantou-se para o jovem. Você compreende todo o significado de minhas palavras? Sim, senhor, repita-as então para mim. O fracasso jamais me surpreenderá se minha decisão de vencer for suficientemente forte. Capítulo 4 Rafid pôs de lado o pedaço de pão mordiscado e pensou em seu infeliz destino. Amanhã seria seu quarto dia em Belém e a única túnica vermelha que ele retirara tão confiante da caravana estava ainda no embrulho no lombo do animal, agora amarrado numa estaca na gruta atrás da hospedaria. Ele não ouvia o barulho que o cercava no superlotado refeitório ao fazer careta a refeição ainda por terminar. Dúvidas que assaltavam todo o vendedor desde o começo dos tempos passavam-lhe pela mente. Por que as pessoas não me dão ouvidos? Como atrair sua atenção? Por que fecham suas portas antes mesmo que eu tenha dito cinco palavras? Por que perdem o interesse pela minha conversa e se afastam? Será todo mundo pobre nesta cidade? O que posso dizer quando eles declaram que gostam da túnica mas não podem pagá-la? Por que tantos me dizem para passar depois? Como os outros conseguem vender quando eu não consigo? Que medo é esse que me domina quando me aproximo de uma porta fechada e como posso vencê-lo? Será que o meu preço não faz par com o dos outros vendedores? Balançou a cabeça em desgosto pelo fracasso Talvez não fosse aquela vida para ele Talvez devesse continuar como guardador de camelos e ganhar apenas moedas de cobre por dia de trabalho Como vendedor de mercadorias ficaria verdadeiramente feliz se voltasse para a caravana sem lucro absolutamente nenhum? De que o chamar a patros? Um jovem soldado? Ele quis momentaneamente que estivesse de volta aos animais Seus pensamentos voltaram-se então para Laixa e seu severo pai Calné e as dúvidas imediatamente o abandonaram Aquela noite ele dormiria de novo nas colinas para conservar suas economias e na manhã seguinte venderia a túnica Ademais falaria com tal eloquência e conseguiria um bom preço por ela Começaria cedo logo após o alvorecer e se instalaria próximo à fonte da cidade Dirigir-se-ia a todos que se aproximassem e dentro de pouco tempo estaria retornando ao monte das oliveiras com prata na bolsa Estendeu a mão para pegar o resto de pão e se pôs a comer enquanto pensava no amo Patros iria orgulhar-se dele pois não desesperara ou regressara como fracassado em verdade quatro dias era muito tempo para consumar a venda de apenas uma túnica mas ele sabia que se realizasse o feito em quatro dias poderia aprender com Patros a realizá-lo em três e depois em dois dias com o tempo tornar-se-ia tão eficiente que venderia muitas túnicas numa só hora seria então verdadeiramente um vendedor de reputação deixou a barulhenta hospedaria e rumou para a gruta e seu animal o ar frio endurecer a grama com uma fina camada de geada e cada folhinha queixava-se estalando com a pressão de suas sandálias Rafide decidiu não sair para as colinas essa noite em vez disso descansaria na gruta com seu animal amanhã sabia seria um dia melhor visto a entender agora porque outros sempre se desviavam da aldeia empobrecida tinham dito que nada se vendia ali e ele recordava essas palavras toda vez que alguém recusava comprar sua túnica Patros contudo venderam centenas de túnicas ali muito tempo antes talvez os tempos tivessem sido diferentes e afinal de contas Patros era um grande vendedor uma cintilante luz vinda da gruta fê-lo apertar os passos temendo algum ladrão ele correu para a entrada pronto a derrubar o bandido e reaver seus bens no entanto atenção imediatamente o abandonou à vista do que confrontava uma pequena vela forçada numa fenda na parede da gruta brilhava fracamente sobre um homem barbado e uma jovem achegados intimamente a seus pés numa pedra esburacada onde usualmente ficava a forragem do gado dormia um menino Rafid conhecia pouco de tais coisas mas sentiu pela pele enrugada e sanguínea que o menino era recém nascido para proteger do frio o menino que dormia ambos os mantos o do homem e o da mulher cobriam no todo menos a cabecinha o homem assentiu com a cabeça na direção de Rafid enquanto a mulher aconchegava-se à criança ninguém falou então a mulher tremeu de frio e Rafid viu que o fino vestuário dela oferecia pouca proteção contra a umidade da gruta Rafid fitou novamente o menino observou fascinado como sua boca pequena abria e fechava quase num sorriso e uma estranha sensação o assaltou por alguma razão desconhecida pensou em Laisha a mulher tiritou novamente e seu movimento súbito despertou Rafid do devaneio após dolorosos momentos de indecisão o suposto vendedor encaminhou-se para seu animal cuidadosamente desatou os nós abriu o embrulho e retirou a túnica desdobrou-a e correu a mão sobre o tecido a tintura vermelha reluziu com a luz da vela e ele pôde ver o símbolo de Patros e o de Tola na parte de baixo o círculo no quadrado e a estrela quantas vezes erguera essa túnica nos braços cansados nos últimos três dias parecia-lhe que conhecia toda a configuração e cada uma de suas fibras era realmente uma túnica de qualidade com cuidado duraria uma existência Rafid fechou os olhos e suspirou depois dirigiu-se com rapidez a pequena família ajoelhou na palha ao lado do menino e gentilmente retirou o manto do pai e depois o da mãe devolveu cada um ao seu dono ambos estavam chocados demais com a ousadia de Rafid para reagirem então Rafid abriu a preciosa túnica vermelha e gentilmente agasalhou com ela a criança que dormia a umidade do beijo da jovem mãe ainda estava na face de Rafid ao conduzir ele e seu animal para fora da gruta diretamente acima dele encontrava-se a mais brilhante estrela que Rafid jamais vira fitou-a até que seus olhos se encheram de lágrimas e então puxou seu animal pelo caminho que levava a estrada principal de volta a Jerusalém e a caravana na montanha capítulo 5 Rafid seguiu devagar a cabeça caída para não mais notar a estrela espalhando seu caminho de luz diante dele por que cometeram um ato tão tolo não conhecia aquelas pessoas na gruta por que não tentaram vender-lhes a túnica o que diria Patros e os outros eles rolariam no chão quando soubessem que dera de graça a túnica que se incumbira de vender e para o menino desconhecido numa gruta rebuscou na cabeça uma história que pudesse contar a Patros talvez pudesse dizer que a túnica fora roubada de seu animal enquanto estava no refeitório creria Patros em tal história afinal de contas havia muitos bandidos na terra e se Patros acreditasse não seria então culpado de desleixo logo alcançou o caminho que levava ao jardim de Getsemane desmontou e encaminhou-se cansadamente à frente da mula até chegar à caravana a luz do céu parecia a luz do dia e o momento que temia rapidamente se avizinhou assim que viu seu amo Patros do lado de fora da tenda fitando os céus Rafide permaneceu inerte mas o ancião notou-o quase imediatamente havia pavor na voz de Patros quando se aproximou do jovem e perguntou você veio direto de Belém sim meu amo não está alarmado por essa estrela o acompanhar não notei senhor não notou senti-me incapaz de sair deste lugar logo que havia erguer-se sobre Belém há quase duas horas nunca vi estrela com mais cor e brilho logo que a vi ela começou a mover-se e aproximar-se de nossa caravana agora que está bem em cima você aparece e pelos deuses ela não se move mais Patros acercou-se de Rafid e examinou a face do jovem enquanto perguntava você participou de algum fato extraordinário lá em Belém não senhor o ancião franziu a testa como a pensar profundamente nunca conheci uma noite ou experiência tão grandiosa como esta Rafid hesitou eu também jamais esquecerei esta noite meu senhor oh oh então alguma coisa realmente aconteceu como é que você voltou em hora tão tardia Rafid ficou em silêncio enquanto o ancião soltava apalpando o embrulho do lombo da mula está vazio êxito finalmente venha a minha tenda e conte me o que se passou já que os deuses transformaram a noite em dia eu não posso dormir e talvez suas palavras forneçam alguma pista quanto a razão de uma estrela seguir um guardador de camelos Patros reclinou-se na cama e ouviu de olhos fechados a longa história de Rafid em Belém de infindáveis recusas malogros e insultos vez por outra a sentia com a cabeça como quando Rafid descreveu o mercador de cerâmica que o expulsara corporalmente de sua loja e sorriu ao ouvir que um soldado romano lhe atirara a túnica ao rosto quando o jovem vendedor se recusara a abaixar o preço finalmente Rafid com a voz áspera e velada descrevia as dúvidas que o haviam assaltado na hospedaria naquela mesma noite Patros o interrompeu conte-me Rafid as dúvidas uma por uma o que lhe passou pela cabeça quando se sentou lamentando a sorte após Rafid nomeá-las todas dando o melhor de sua memória o ancião perguntou agora que pensamento finalmente entrou-lhe pela cabeça e expulsou as dúvidas dando-lhe nova coragem para se decidir a tentar de novo vender a túnica no dia seguinte Rafid ponderou sua resposta por um momento e então disse eu pensei apenas na filha de Calné mesmo naquela imunda hospedaria eu sabia que jamais poderia vê-la outra vez se fracassasse e então a voz de Rafid faltou mas eu falhei a ela de qualquer forma falhou não entendo você não voltou com a túnica em voz tão baixa que Patros teve de se curvar a frente para ouvir Rafid contou-lhe o incidente da gruta o menino a túnica enquanto o jovem falava Patros relanceava os olhos repetidamente pela entrada aberta da tenda e pelo brilho além que ainda iluminava o chão do campo um sorriso ganhou forma em seu rosto perplexo e ele não notou que o rapaz interrompera a história e soluçava logo os soluços amainaram e houve apenas silêncio na grande tenda Rafid não ousava afitar o amo fracassara e provara que não estava em condições de ser mais que um simples guardador de camelos combateu a ânsia de virar-se de um salto e fugir da tenda sentiu então a mão do grande vendedor no ombro e forçou-se a olhar o amo nos olhos meu filho esta viagem foi de muito lucro para você não senhor para mim foi a estrela que o seguiu curou-me de uma cegueira que ainda reluto em admitir explicar-lhe ei isto depois que regressarmos a palmeira agora faço-lhe um pedido sim meu amo nossos vendedores começarão a chegar a caravana amanhã antes do pôr do sol e seus animais necessitarão de cuidado concorda em reassumir as funções de guardador de camelos por enquanto Rafi depois se de pé resignadamente e curvou-se ante seu benfeitor o que o senhor quiser estarei às ordens e lamento ter fracassado ao senhor vá então e prepare o regresso de nossos homens e encontrar nos emos em palmira assim que Rafide atravessou a entrada da tenda a brilhante luz do céu cegou-o momentaneamente esfregou os olhos e ouviu o seu amo chamá-lo de dentro da tenda o jovem virou-se e voltou para dentro esperando que o ancião falasse então Patros apontou para ele e disse durma em paz pois você não fracassou a estrela brilhante permaneceu no céu por toda a noite capítulo 6 quase duas semanas depois que a caravana regressara à base em palmira Rafide foi despertado em sua cama de palha no estábulo e chamado a presença de Patros dirigiu-se com rapidez ao dormitório do amo e parou incerto ante a enorme cama que reduzia o tamanho de seu ocupante Patros abriu os olhos e desvencilhou-se das cobertas até sentar-se ereto seu rosto estava descarnado e as veias inchavam-lhe as mãos era difícil acreditar que se tratasse do mesmo homem com quem falar apenas doze dias antes Patros moveu-se para a parte mais baixa da cama e o jovem sentou-se cuidadosamente na beirada esperando que o ancião falasse até mesmo a voz de Patros era diferente em som e timbre daquela na última reunião meu filho você ainda tem muitos dias para reexaminar suas ambições existe ainda dentro de você a vontade de se tornar um grande vendedor sim meu senhor o ancião assentiu com a cabeça então que assim seja planejar a gastar muito mais tempo com você mas como pode ver há outros planos para mim embora me considere um bom vendedor sinto-me incapaz de vender a morte seu afastamento de minha porta ela tem esperado há dias como um cão faminto a porta de nossa cozinha como o cão ela sabe que finalmente encontrará a porta aberta um acesso de tosse interrompeu Patros e Rafid continuou inerte enquanto o ancião lutava com a falta de ar finalmente a tosse parou e Patros sorriu com debilidade nosso tempo juntos é breve de maneira que vamos começar primeiro retire o pequeno baú de cedro debaixo da cama Rafid ajoelhou-se e puxou um pequeno baú com correias de couro colocou-o sob o contorno que Patros traçou com os pés na cama o ancião pigarreou há muitos anos quando minha posição era inferior a de um guardador de camelos tive o privilégio de socorrer um viajante do oriente que fora atacado por dois bandidos ele insistiu em que eu salvara sua vida e quis recompensar-me embora eu não procurasse nenhuma recompensa como eu não tinha família nem economias convenceu-me a voltar com ele para sua casa e família onde fui aceito como um dos seus um dia depois que me acostumara a minha nova vida ele me apresentou este baú dentro havia dez pergaminhos de couro todos numerados o primeiro continha o segredo de aprender os outros continham todos os segredos e princípios necessários para tornar-me uma pessoa de grande êxito na arte de vender então a seguir foi-me ministrada todos os dias a palavra sábia dos pergaminhos e com o segredo de aprender do primeiro pergaminho finalmente memorizei palavra por palavra de todos os pergaminhos até que elas se tornassem parte de minhas maneiras e de minha vida elas se tornaram hábito finalmente recebi de presente com o baú contendo os dez pergaminhos uma carta selada e uma bolsa com cinquenta moedas de ouro a carta selada não era para abrir até que meu lar adotivo estivesse fora de vista despedi-me da família e esperei até alcançar a rota comercial para a palmira antes de abrir a carta a carta em essência mandava-me tomar as moedas de ouro aplicar o que aprendera dos pergaminhos e começar uma nova vida mandava ainda partilhar sempre a metade da riqueza adquirida fosse ela qual fosse com outras pessoas menos afortunadas mas que não desse os pergaminhos de couro nem os partilhasse com ninguém até o dia em que eu recebesse um sinal especial que dissesse quem fora o próximo escolhido para recebê-los Rafid balançou a cabeça não entendo senhor explicarei permaneci à espera dessa pessoa e do sinal por muitos anos enquanto esperava apliquei o que aprendi dos pergaminhos para acumular uma grande fortuna quase cheguei a acreditar que tal pessoa jamais apareceria antes de minha morte até que você regressou de sua viagem a Belém meu primeiro pressentimento de que você fora o escolhido para receber os pergaminhos veio-me quando você apareceu sob a estrela brilhante que o seguira de Belém em minha alma tentei compreender o significado desse fato mas resignei-me a não desafiar as ações dos deuses e então quando você disse que ceder a túnica que significava tanto para você algo dentro de minha alma falou e disse que minha longa procura terminara descobri-ra finalmente aquele a quem fora ordenado ser o próximo a receber o baú é estranho mas logo que soube ter descoberto a pessoa certa a energia de minha vida começou lentamente a se esvair agora vejo-me próximo do fim mas minha longa procura terminou e eu posso partir deste mundo em paz a voz do ancião enfraquecera mas ele cerrou os punhos ossudos e curvou-se para junto de Rafid ouça atentamente meu filho já que não terei forças para repetir estas palavras os olhos de Rafid estavam úmidos ao aproximar-se de seu amo suas mãos tocaram-se e o grande vendedor inalou o ar com esforço lego-lhe agora este baú e seu valioso conteúdo mas antes há certas condições com as quais você deve concordar no baú há uma bolsa com 100 talentos de ouro isso capacitará a viver e comprar um pequeno sortimento de tapetes com os quais você pode entrar no mundo dos negócios poderia deixar-lhe grande riqueza mas isso seria um terrível desserviço muito melhor é que você se torne o maior e mais rico vendedor do mundo sozinho como vê não me esqueci do seu grande sonho parta imediatamente para Damasco lá encontrará infinitas oportunidades de aplicar o que os pergaminhos lhe ensinarão logo que arranjar um alojamento abra apenas o pergaminho número 1 leia-o repetidamente até entender por completo o método secreto que ele descreve e que você usará para aprender os princípios do êxito em vendas contidos em todos os outros tão logo a prenda de cada pergaminho pode começar a vender os tapetes que comprou e se combinar o que aprender com a experiência que adquirir e continuar a estudar cada pergaminho como foi instruído suas vendas crescerão em número a cada dia minha primeira condição então é que você prometa sob juramento que seguirá as instruções do pergaminho número 1 concorda? sim senhor bom bom e quando aplicar os princípios dos pergaminhos tornar-se-á muito mais rico do que jamais sonhou minha segunda condição é que você deve constantemente distribuir a metade de seus ganhos com aqueles menos afortunados do que você não deve haver nenhum desvio dessa condição concorda? sim senhor e agora a condição mais importante de todas você está proibido de partilhar os pergaminhos ou a sabedoria neles contida com os outros um dia surgirá alguém que lhe transmitirá um sinal como o da estrela suas ações generosas foram o sinal que eu procurava quando isto acontecer você reconhecerá o sinal mesmo que a pessoa que o transmite ignore ser ela a criatura escolhida quando o seu coração lhe assegurar que você está certo então passará para ele ou ela o baú e seu conteúdo e quando isso for efetivado não haverá nenhuma necessidade de impor condições ao recebedor como foram impostas a mim e agora por meu intermédio a você a carta que recebi muito tempo atrás ordenava-me que o terceiro a recebê-los podia partilhar sua mensagem com o mundo se assim o desejasse você promete executar essa terceira condição prometo patro suspirou de alívio como se um grande peso tivesse sido retirado de suas costas sorriu fracamente e colheu a face de Rafid na concha de suas mãos ossudas pegue o baú e parta não mais o verei vá com meu amor e meus votos de êxito e que possa sua laixa finalmente partilhar toda a felicidade que seu futuro trará as lágrimas rolavam sem receio pelas faces de Rafid ao pegar o baú e atravessar a porta aberta do dormitório ele parou um instante do lado de fora colocou o baú no chão e voltou em direção ao seu amo o fracasso jamais me surpreenderá se minha decisão de vencer for suficientemente forte o ancião sorriu levemente e assentiu e ergueu a mão em adeus capítulo 7 Rafid montando seu animal entrou na cidade murada de damasco pelo portão sul tomou a rua chamada reta com dúvidas e agitação e o barulho e pregões de centenas de bazares amainaram-lhe um pouco o medo uma coisa era chegar a uma grande cidade com poderosa caravana comercial como a de Patros outra era chegar desprotegido e sozinho mercadores de rua passavam por eles baforidos segurando mercadorias cada um gritando mais alto do que o outro passou por lojas cubiculares e bazares que mostravam artefatos de caldeireiro ourives celeiro tecelão carpinteiro e cada passo de sua mula punha o frente a frente com outro mascate mãos estendidas chorando palavras de lamúria logo adiante além do muro ocidental da cidade erguia-se o monte ermon embora fosse verão o branco coroava-lhe o cume que parecia contemplar a cacofonia da feira com tolerância e indulgência finalmente Rafide saiu da famosa rua e procurou alojamento o que não foi difícil encontrar numa hospedaria chamada mocha seu quarto era asseado e ele pagou adiantado um mês de aluguel o que lhe deu um certo prestígio junto a Antonine o proprietário então guardou o animal atrás da hospedaria banhou-se nas águas de barada e retornou ao quarto colocou o pequeno baú de cedro ao pé da cama e pôs-se a desatar as correias a tampa se abriu com facilidade e ele fitou os pergaminhos de couro finalmente estendeu a mão e tocou-lhes eles se moveram acidentalmente parecendo vivos e Rafide retirou a mão sobressaltado ergueu-se e foi até a janela guarnecida de rótula por onde penetrava o barulho da ruidosa feira que ficava a quase um quilômetro o medo e a dúvida de novo o assaltaram ao olhar na direção de vozes veladas e sentiu a confiança minguar cerrou os olhos encostou a cabeça na parede e gritou alto que tolo eu pensar que um simples guardador de camelos poderia ser um dia aclamado como o maior vendedor do mundo quando não tenho coragem sequer de passar montado pelas barracas dos mascates na rua hoje os meus olhos testemunharam centenas de vendedores todos muito mais dotados em suas profissões do que eu todos tinham ousadia entusiasmo e persistência todos pareciam equipados para sobreviver na selva da feira quão estúpido e presunçoso pensar que posso competir e superá-los patros meu patros temo que fracassarei com o senhor novamente atirou-se à cama e cansado de viajar soluçou até dormir amanhecia quando despertou antes mesmo de abrir os olhos ouviu o canto dos pássaros sentou-se então e fitou com indiferença o pardal empoleirado na tampa aberta do baú dos pergaminhos ele correu para a janela lá fora milhares de pardais em bandos nas figueiras e cicômoros cada um saudando o dia com seu canto ao olhar alguns pousaram na beirada da janela mas ao menor movimento de Rafid rapidamente voaram para longe voltou-se então e fitou novamente o baú seu visitante alado aprumou a cabeça e olhou também o jovem Rafid aproximou-se lentamente com as mãos estendidas o pássaro pulou-lhe para a palma da mão milhares de sua espécie estão lá fora medrosos mas você teve a coragem de atravessar a janela o pássaro bicou agudamente a pele de Rafid e o jovem levou-o para a mesa onde havia pão e queijo tirou pedaços e os colocou junto ao amiguinho que se pôs a comer então ocorreu-lhe um pensamento e ele voltou à janela passou as mãos nas aberturas das grades eram tão pequenas parecia quase impossível o pardal haver entrado foi quando recordou a voz de patros e repetiu alto as palavras o fracasso jamais me surpreenderá se minha decisão de vencer for suficientemente forte voltou para o baú e estendeu a mão um pergaminho de couro estava mais gasto que os outros retirou-o da caixa e desenrolou-o cuidadosamente o medo que conhecera havia desaparecido olhou então para o pardal também havia desaparecido apenas migalhas de pão e queijo permaneciam como prova da visita da corajosa a vizinha Rafid correu os olhos pelo pergaminho em cima lia-se o pergaminho número 1 pôs-se a ler capítulo 8 o pergaminho número 1 hoje começo uma nova vida hoje mudo minha pele velha que sofreu por muito tempo as machucaduras do fracasso e os ferimentos da mediocridade hoje renasço e meu berço é uma vinha onde há frutas para todos hoje colherei uvas de sabedoria da mais alta e carregada videira da vinha pois elas foram plantadas pelos mais sábios de minha profissão que me antecederam geração após geração hoje provarei o sabor das uvas desta videira e em verdade engolirei a semente do êxito incrustada em cada uva e uma nova vida brotará de dentro de mim a carreira por mim escolhida é plena de oportunidades embora repleta de desgostos e desespero e se os corpos daqueles que fracassaram fossem empilhados um em cima do outro lançariam sua sombra sobre todas as pirâmides da terra contudo eu não fracassarei como os outros pois em minhas mãos tenho agora o mapa que me guiará por águas perigosas às costas que ontem mesmo pareciam apenas um sonho o fracasso não mais será o tributo da minha luta assim como a natureza não preparou meu corpo para tolerar a dor também não determinou que minha vida sofra o fracasso o fracasso como a dor é elemento estranho a minha vida no passado eu o aceitei como aceitei a dor agora eu o rejeito e estou preparado pela sabedoria e os princípios que me guiarão das sombras para a luz da riqueza das posições e da felicidade bem além dos meus sonhos mais extravagantes quando até mesmo as maçãs douradas do jardim das espéries não me parecerão mais que minha justa recompensa o tempo ensina todas as coisas a aquele que vive para sempre mas não tem o luxo da eternidade contudo dentro do tempo que me foi concedido vejo-me na obrigação de praticar a paciência pois a natureza jamais age apressadamente para criar a oliveira rainha de todas as árvores cem anos são necessários em nove semanas a cebola já está velha eu vivo como uma cebola isto não me agrada agora tornar-me-ei na maior das oliveiras e em verdade no maior dos vendedores e como se realizará isto pois não tenho nem o conhecimento nem a experiência para alcançar grandeza e já tropeço na ignorância e caio nas águas da lamúria a resposta é simples começarei minha jornada desembaraçado do peso de conhecimentos desnecessários e de obstáculos da experiência sem significado a natureza sempre me forneceu conhecimento e instinto maior do que a qualquer animal da floresta superior até mesmo ao valor da experiência em geral superestimado por velhos que parecem sábios mas falam tolices em verdade a experiência ensina completamente porém seu curso de instrução devora os anos dos homens e dessa maneira o valor de suas lições diminui com o tempo necessário para adquirir sua sabedoria especial seu objetivo desperdiça-se com homens moribundos ademais a experiência é comparável à moda uma ação que resulta em êxito hoje será inaproveitável e impraticável amanhã apenas princípios permanecem e estes eu agora possuo pois as leis que me levarão à grandeza estão contidas nas palavras dos pergaminhos o que eles ensinarão será mais evitar o fracasso do que obter êxito pois o que é o êxito senão um estado de espírito dois entre mil sábios se tanto definirão o êxito nas mesmas palavras enquanto o fracasso é sempre descrito de apenas um modo o fracasso é a incapacidade do homem em atingir seus objetivos na vida sejam eles quais forem na verdade a única diferença entre aqueles que falharam e aqueles que tiveram sucesso está na diferença de seus hábitos bons hábitos são a chave do sucesso maus hábitos são a porta aberta para o fracasso assim a primeira lei que obedecerei é formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles quando criança fui escravo de meus impulsos agora sou escravo de meus hábitos como todos os adultos rendi minha vontade própria aos anos de hábitos acumulados e os últimos feitos de minha vida já traçam um caminho que ameaça aprisionar meu futuro minhas ações são ditadas pelo apetite paixão preconceito avidez amor medo ambiente hábito e o pior de todos estes tiranos é o hábito se portanto devo ser escravo do hábito que seja um escravo de bons hábitos meus maus hábitos devem ser destruídos e novos sucos preparados para boas sementes eu formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles e como realizarei esse difícil feito através destes pergaminhos pois cada um deles contém um princípio que expulsará o mau hábito de minha vida e nela recolocará outro que me aproximará do êxito pois é outra das leis naturais que apenas um hábito pode dominar outro hábito assim para que estas palavras escritas realizem a tarefa escolhida devo disciplinar-me ao seguinte que é o primeiro de meus hábitos eu lerei cada pergaminho por 30 dias seguidos da maneira prescrita antes de passar ao pergaminho seguinte primeiro lerei as palavras em silêncio ao levantar depois lerei em silêncio após almoçar finalmente lerei de novo antes de retirar-me para o leito e mais importante nesta ocasião lerei em voz alta no dia seguinte repetirei o processo e continuarei desta maneira por 30 dias tomarei então o pergaminho seguinte e repetirei esse processo por outros 30 dias continuarei assim até viver com cada pergaminho por 30 dias e minha leitura se tornará um hábito e o que será realizado com esse hábito aqui está o segredo oculto das realizações de todos os homens com a repetição das palavras diariamente elas logo se tornarão parte de minha mente ativa porém mais importante também se infiltrarão em minha outra mente essa misteriosa fonte que nunca dorme que cria meus sonhos e frequentemente me faz agir de maneiras que eu não compreendo assim que as palavras desses pergaminhos forem consumidas pela minha mente misteriosa eu começarei a despertar cada manhã com uma vitalidade que jamais conhecia antes meu vigor aumentará meu entusiasmo se levantará meu desejo de encontrar o mundo vencerá todo o medo que um dia conheci ao nascer do sol e serei mais feliz do que jamais acreditei ser possível neste mundo de luta e tristeza finalmente encontrar-me e reagindo em todas as situações que confrontar como foi ordenado nos pergaminhos e logo essas ações e reações se tornarão fáceis de executar pois cada ato com a prática torna-se fácil assim nasce um novo e bom hábito pois quando um hábito se torna fácil através de constante repetição é um prazer executá-lo e se é um prazer executá-lo é da natureza do homem executá-lo frequentemente quando eu o executo frequentemente ele se torna um hábito e eu me torno seu escravo e desde que seja um bom hábito é a minha vontade hoje começo uma nova vida e juro solenemente a mim mesmo que nada retardará o crescimento de minha nova vida não perderei um dia sequer destas leituras pois este dia não pode ser recuperado nem posso substituí-lo por outro não devo não quero quebrar o hábito de ler diariamente estes pergaminhos e em verdade os poucos momentos passados cada dia com este hábito são apenas um pequeno preço a pagar pela felicidade e êxito que serão meus ao ler e reler as palavras dos pergaminhos a serem obedecidas nunca permitirei que a brevidade ou a simplicidade de suas palavras me faça encarar a mensagem como se fosse superficial milhares de uvas são amassadas para encher uma jarra de vinho e a casca de uva e sua polpa ainda são bicadas pelos pássaros assim é com estas uvas de sabedoria das gerações muito tem sido filtrado e abalado pelo vento apenas a verdade pura permanece destilada nas palavras para ser lembrada beberei segundo as instruções e não perderei uma só gota e engolirei a semente do êxito hoje minha pele velha se assemelha à poeira andarei a prumo entre os homens e eles não me reconhecerão pois hoje sou um novo homem com uma nova vida capítulo 9 o pergaminho número 2 saudarei este dia com amor no coração pois este é o maior segredo do êxito em todas as aventuras os músculos podem partir um escudo e até destruir a vida mas apenas os poderes invisíveis do amor podem abrir os corações dos homens e até dominar esta arte não serei mais que um mascate na feira farei do amor minha maior arma e ninguém que a enfrente poderá defender-se de sua força podem opor-se ao meu raciocínio desconfiar de minhas apregoações podem desaprovar meus trajes podem rejeitar meu rosto e podem até suspeitar de meus negócios contudo meu amor internecerá todos os corações comparável ao sol cujos raios suavizam o mais frio barro saudarei este dia com amor no coração e como o farei de hoje em diante olharei todas as coisas com amor e renascerei amarei o sol porque aquece os meus ossos não obstante amarei a chuva porque purifica meu espírito amarei a luz porque me mostra o caminho não obstante amarei a escuridão porque me faz ver as estrelas eu receberei a felicidade porque ela engrandece o meu coração não obstante tolerarei a tristeza porque abre a minha alma aceitarei prêmios porque são minhas recompensas não obstante receberei de bom grado os obstáculos porque eles são meu desafio saudarei este dia com amor no coração e como falarei enaltecerei meus inimigos e eles se tornarão amigos encorajarei meus amigos e eles se tornarão irmãos cavarei fundo buscando razões para aplaudir jamais arranjarei justificativas para mal dizer quando tentado a criticar morderei a língua quando me decidir a elogiar alguém falarei alto acima dos tetos não é assim que os pássaros o vento o mar e toda a natureza falam com a música de louvor pelo seu criador não posso conversar no mesmo tom com os seus filhos de hoje em diante relembrarei este segredo e mudarei minha vida saudarei este dia com amor no coração e como agirei amarei todos os comportamentos dos homens pois cada um tem qualidades para ser admirado mesmo se estiverem ocultas com amor derrubarei o muro da suspeita e ódio que construíram em volta dos corações e em seu lugar construirei pontes para que meu amor possa entrar em suas almas amarei as ambições pois elas podem inspirar-me amarei os fracassos pois eles podem ensinar-me amarei os reis pois eles são apenas humanos amarei os humildes pois eles são filhos de Deus amarei os ricos pois eles são não obstante solitários amarei os pobres pois eles são muitos amarei os jovens pela fé que tem amarei os velhos pela sabedoria que partilham amarei os formosos por seu olhar de tristeza amarei os feios por suas almas de paz saudarei este dia com amor no coração mas como reagirei as reações dos outros com amor pois sendo a minha arma para abrir os corações dos homens o amor é também o meu escudo para repelir as setas do ódio e as lanças da ira a adversidade e o desencorajamento se chocarão contra o meu novo escudo e se tornarão como chuvas mais brandas meu escudo me protegerá na feira e me sustentará quando sozinho ele me reanimará em momentos de desespero e contudo me acalmará na exultação tornar-me-ei mais forte e mais protegido usando-o até o dia em que ele seja parte de mim e andarei desembaraçado entre todos os comportamentos dos homens e meu nome se erguerá alto na pirâmide da vida saudarei este dia com amor no coração e como enfrentarei cada um que encontrar de apenas um modo em silêncio e para mim mesmo dir-lhe-ei eu amo você embora ditas em silêncio estas palavras brilharão em meus olhos desenrugarão minha fronte trarão um sorriso a meus lábios e ecoarão em minha voz e o coração dele se abrirá e quem dirá não as minhas mercadorias quando seu coração sente meu amor saudarei este dia com amor no coração e acima de tudo amarei a mim mesmo pois quando o fizer zelosamente inspecionarei todas as coisas que entraram em meu corpo minha mente minha alma e meu coração jamais abusarei das solicitações da carne mas sobretudo cuidarei de meu corpo com asseio e moderação jamais permitirei que minha mente seja atraída para o mal e o desespero mas sobretudo a elevarei com o conhecimento e a sabedoria das gerações jamais permitirei que minha alma se torne complacente e satisfeita mas haverei de alimentá-la com meditação e oração jamais permitirei que meu coração se amesquim e padeça mas compartilhá-lo ei e ele crescerá e aquecerá a terra saudarei este dia com amor no coração de hoje em diante amarei a humanidade deste momento em diante todo o ódio desaparece de minhas veias pois não tenho tempo para odiar apenas para amar deste momento em diante dou o primeiro passo necessário para me tornar um homem entre homens com amor aumentarei minhas vendas cem vezes mais e me tornarei um grande vendedor se nenhuma outra qualidade possuo posso ter êxito apenas com o amor sem ele eu fracassarei embora possua todo o conhecimento e as técnicas do mundo saudarei este dia com amor e terei êxito capítulo 10 o pergaminho número 3 persistirei até alcançar êxito no oriente os touros jovens são testados para o combate na arena de um modo apropriado são levados um a um para a arena e permite-se que ataquem o picador que os provoca com uma lança a bravura de cada touro é então avaliada com cuidado segundo o número de vezes que demonstra persistência para investir apesar da ferroada da lâmina de hoje em diante reconhecerei que cada dia sou testado pela vida do mesmo modo se persisto se continuo a tentar se continuo a investir terei êxito persistirei até alcançar êxito eu não cheguei a este mundo numa situação de derrota nem o fracasso corre em minhas veias não sou ovelha à espera de que meu pastor me aguilhou e acaricie mas um leão e me recuso a falar andar e dormir com a ovelha não ouvirei aqueles que choram e se queixam pois tal doença é contagiosa eles que se unam à ovelha o matadouro do fracasso não é o meu destino persistirei até alcançar êxito os prêmios da vida estão no fim de cada jornada não próximos do começo não me é dado saber quantos passos são necessários a fim de alcançar o objetivo o fracasso pode ainda se encontrar no milésimo passo mas o sucesso se esconde atrás da próxima curva da estrada jamais saberei a que distância está a não ser que dobre a curva sempre darei um passo avante se este não resultar em nada darei outro e mais outro em verdade dar um passo de cada vez não é difícil persistirei até alcançar êxito de hoje em diante considerarei o esforço de cada dia como um golpe do meu machado no poderoso carvalho o primeiro golpe pode não causar tremor na madeira nem o segundo nem o terceiro cada golpe pode parecer insignificante e sem nenhuma consequência contudo a custo de infantis golpes o carvalho finalmente tombará assim também será com os meus esforços de hoje sou comparável a uma gota de chuva que lava a montanha a formiga que devora o tigre a estrela que ilumina a terra ao escravo que constrói uma pirâmide construirei meu castelo com um tijolo de cada vez pois sei que pequenas tentativas repetidas completarão qualquer empreendimento persistirei até alcançar êxito jamais aceitarei a derrota e retirarei do meu vocabulário palavras e expressões como desistir não posso incapaz impossível fora de cogitação improvável fracasso impraticável sem esperança e recuo pois são palavras e expressões de tolos evitarei o desespero mas se essa doença da mente me contagiar então prosseguirei mesmo em desespero trabalharei firme e permanecerei ignorarei os obstáculos sob meus pés e manterei meus olhos firmes nos objetivos acima de minha cabeça pois sei que onde um deserto árido termina a grama verde nasce persistirei até alcançar êxito eu me lembrarei das velhas leis comuns e as usarei em meu benefício persistirei com o conhecimento de que cada fracasso em vender aumentará minha oportunidade de êxito na tentativa seguinte cada não que ouvir me trará para junto do som do sim cada sobrolho franzido que encontrar apenas me preparará para o sorriso que chega cada infortúnio com que me deparar trará consigo a semente da sorte do amanhã eu preciso da noite para apreciar o dia devo fracassar muito para alcançar o sucesso definitivo persistirei até alcançar êxito tentarei e tentarei e tentarei de novo cada obstáculo considerarei como um mero atraso em relação ao meu objetivo e um desafio a minha profissão persistirei e desenvolverei minhas técnicas como um marinheiro desenvolve a sua aprendendo a escapar da ira de cada tempestade persistirei até alcançar êxito de hoje em diante aprenderei aplicarei outro segredo importante para o sucesso do meu trabalho ao findar de cada dia independente de êxito ou fracasso tentarei efetuar mais uma venda quando os meus pensamentos acenarem com o caminho de casa ao meu corpo cansado resistirei à tentação de partir tentarei novamente farei uma tentativa mais para fechar com vitória e se fracassar farei outra jamais permitirei que o dia termine com um fracasso assim plantarei a semente do êxito de amanhã e ganharei uma insuperável vantagem sobre aqueles que interrompem o trabalho a uma determinada hora quando outros interrompem suas lutas então a minha começará e minha colheita será plena persistirei até alcançar êxito não permitirei que o êxito de ontem me embale na complacência de hoje pois essa é a grande razão do fracasso esquecerei os acontecimentos do dia anterior sejam eles bons ou maus e saudarei o novo sol com a confiança de que este será o melhor dia de minha vida até onde o fôlego me acompanhar persistirei pois agora conheço um dos maiores princípios do êxito se persisto o bastante vencerei eu persistirei eu vencerei capítulo 11 o pergaminho número 4 eu sou o maior milagre da natureza desde o começo dos tempos jamais houve outro com minha mente meu coração meus olhos meus ouvidos minhas mãos meu cabelo minha boca ninguém que me antecedeu ninguém que ainda vive nem ninguém que virá pode andar e falar e pensar exatamente como eu todos os homens são meus irmãos porém sou diferente deles todos sou uma criatura singular eu sou o maior milagre da natureza embora eu seja do reino animal os prazeres apenas animais não me satisfazem dentro de mim arde a chama que tem passado de gerações incontáveis e seu calor é uma constante incitação para o meu espírito para me tornar melhor do que sou e melhor me tornarei soprarei esta chama da insatisfação e proclamarei minha singularidade ao mundo ninguém é capaz de reproduzir minha pincelada ninguém é capaz de repetir as marcas de meu cinzel ninguém é capaz de reproduzir minha caligrafia ninguém é capaz de fornecer o meu produto e em verdade ninguém tem a habilidade para vender exatamente como eu de hoje em diante aproveitarei essa diferença pois é uma garantia a ser inteiramente incentivada eu sou o maior milagre da natureza basta para mim divãs tentativas ou imitações dos outros em vez disto colocarei minha singularidade à amostra na feira eu a proclamarei sim eu a venderei começarei agora a acentuar a diferença a ocultar as similaridades da mesma forma aplicarei este princípio às mercadorias que vender vendedor e mercadorias diferentes dos outros e orgulhoso das diferenças sou uma criatura singular na natureza sou raro e há um valor em toda raridade portanto sou valioso sou o produto final de milhares de anos de evolução portanto estou mais bem equipado em mente e corpo do que todos os imperadores e sábios que me precederam minhas técnicas minha mente meu coração e meu corpo estagnarão degenerarão e morrerão se não forem colocados em uso tenho potencial ilimitado emprego somente uma parte de meu cérebro flexiono apenas uma desprezível porção de meus músculos posso centuplicar minhas realizações de ontem e é o que farei a partir de hoje jamais ficarei satisfeito com as realizações de ontem nem me entregarei mais a avanglória dos meus feitos que em realidade são pequenos demais para serem sequer reconhecidos posso realizar muito mais e realizarei pois por que deveria o milagre que me produziu findar-se com o meu nascimento por que não posso estender este milagre aos feitos de hoje eu sou o maior milagre da natureza não estou nesta terra por acaso estou para um propósito e esse propósito é transformar-me numa montanha e não me encolher ao tamanho de um grão de areia de hoje em diante aplicarei todos os meus esforços para me tornar a mais alta montanha e forçarei minhas capacidades até que elas peçam misericórdia aumentarei meu conhecimento da humanidade o meu próprio e das mercadorias que vendo assim minhas vendas se multiplicarão praticarei e melhorarei e aperfeiçoarei meu vocabulário para vender minhas mercadorias pois este é o fundamento sobre o qual construirei minha carreira e jamais esquecerei que muitos atingiram grande riqueza e êxito com apenas uma pregoação pronunciada com excelência também procurarei constantemente melhorar meus modos e virtudes pois eles são o açúcar que a todos atrai eu sou o maior milagre da natureza concentrarei minha energia no desafio do momento e minhas ações me ajudarão a esquecer tudo o mais os problemas caseiros em casa serão deixados não pensarei em minha família quando estiver na feira isso viria a obscurecer meus pensamentos da mesma maneira os problemas da feira na feira serão deixados e não pensarei em minha profissão quando estiver em casa pois isto embotará o meu amor não há lugar na feira para minha família nem há lugar em meu lar para a feira divorciarei um do outro e assim permanecerei casado com ambos separados devem permanecer ou minha carreira morrerá este é um paradoxo de gerações eu sou o maior milagre da natureza recebi olhos para ver e mente para pensar e agora conheço um grande segredo da vida pois percebo finalmente que todos os meus problemas desânimos e agitações são em verdade grandes oportunidades disfarçadas não mais serei enganado pela aparência dos outros pois meus olhos estão abertos olharei mais do que a roupa e não serei iludido eu sou o maior milagre da natureza nenhum animal nenhuma planta nenhum vento nenhuma chuva nenhuma pedra nenhum algo teve o mesmo começo que eu pois fui concebido em amor e trazido à luz com um propósito no passado não havia examinado este fato mas de hoje em diante ele modelará e norteará minha vida eu sou o maior milagre da natureza e a natureza não conhece derrota por fim ela emerge vitoriosa e assim emergirei eu e após cada vitória a próxima luta se torna menos difícil vencerei e me tornarei um grande vendedor pois sou uma pessoa singular eu sou o maior milagre da natureza capítulo 12 o pergaminho número 5 viverei hoje como se fosse meu último dia e agora o que farei com este último e precioso dia que resta em meu poder primeiro tamparei o vidro para que nenhuma gota se derrame na areia não desperdiçarei um momento sequer velando os infortúnios ou as derrotas do ontem as dores de coração pois por que deveria eu relegar o bem ao mal poderá a areia escorrer do chão para a taça do tempo levantar-se-á o sol de onde se põe e se porá de onde se levanta posso eu reviver os erros do ontem e corrigi-los posso chamar de volta os ferimentos do ontem e curá-los posso tornar-me mais jovem do que era ontem posso retirar o mal que foi pronunciado os socos que foram desferidos a dor que foi causada não o ontem está enterrado para sempre e nele não mais pensarei viverei hoje como se fosse meu último dia e agora o que farei esquecendo o ontem também não pensarei no futuro porque deveria eu relegar o agora ao talvez pode a areia do amanhã escorrer para a taça antes de hoje levantar-se-á o sol duas vezes esta manhã posso eu executar os feitos de amanhã enquanto estiver na trilha do hoje posso colocar o ouro de amanhã na bolsa do hoje pode a criança de amanhã nascer hoje pode a morte de amanhã lançar suas sombras de volta e enegrecer a alegria de hoje deveria preocupar-me com os eventos que talvez jamais testemune deveria me atormentar com os problemas que talvez jamais venha a ter não o amanhã está tão enterrado quanto ontem e não pensarei mais nisso viverei hoje como se fosse meu último dia este dia é tudo o que tenho e estas horas são agora a minha eternidade saúdo este nascer do sol com gritos de alegria como um prisioneiro que é aliviado da sentença de morte ergo meus braços em gratidão por esta dádiva sem preço um novo dia da mesma maneira levarei a mão ao peito em gratidão ao pensar naqueles que saudaram o nascer do sol do ontem e que não mais estão entre os vivos sou realmente um afortunado e as horas do hoje não são senão um bônus imerecido por que me foi permitido viver este dia extra quando outros muito melhores do que eu já feneceram será que eles realizaram seus propósitos enquanto o meu ainda está por alcançar será esta uma outra oportunidade para que eu me torne o homem que poderei ser há um propósito na natureza será este o meu dia de vencer viverei hoje como se fosse meu último dia não tenho senão uma vida e a vida não é senão a medida de tempo ao perder um destruo o outro se desperdiço o hoje destruo a última página de minha vida velarei portanto em cada hora neste dia pois ela jamais poderá voltar ela não pode ser depositada hoje para ser retirada amanhã pois quem pode burlar o vento agarrarei com as duas mãos e acariciarei com amor cada minuto deste dia pois seu valor é sem preço que moribundo pode comprar outro fôlego embora de bom grado dê todo o seu ouro que preço ouso fixar para as horas adiante de mim eu as farei inestimáveis viverei hoje como se fosse meu último dia evitarei com fúria os desperdiçadores de tempo a procrastinação destruirei com ações a dúvida enterrarei sob a fé o medo desmembrarei com confiança onde houver bocas ociosas não ouvirei nada onde houver mãos ociosas não me demorarei de hoje em diante sei que cortejar a ociosidade é roubar alimento roupa e calor daqueles que amo não sou ladrão sou um homem de amor e hoje é minha última oportunidade de provar meu amor e minha grandeza viverei hoje como se fosse meu último dia cumprirei hoje os deveres de hoje hoje acariciarei meus filhos enquanto são jovens amanhã eles partirão e eu também hoje abraçarei minha mulher com doces beijos amanhã ela partirá e eu também hoje ajudarei um amigo em necessidade amanhã ele não mais gritará por ajuda nem eu ouvirei seus gritos hoje me entregarei ao sacrifício e ao trabalho amanhã não terei nada para entregar e nem haverá ninguém para receber viverei hoje como se fosse meu último dia e se for será meu maior monumento farei deste o melhor dia de minha vida beberei a cada minuto a sua plenitude provarei seu sabor e agradecerei aos céus farei valer todas as horas e negociarei cada minuto somente por alguma coisa de valor trabalharei mais arduamente do que jamais trabalhei e forçarei meus músculos até que chorem de dor e então prosseguirei farei até mais visitas do que antes venderei mais mercadorias do que jamais vendi antes ganharei mais ouro do que jamais ganhei antes cada minuto do dia de hoje será mais frutífero do que horas do dia de ontem meu último dia deve ser meu melhor dia viverei hoje como se fosse meu último dia e se não for cairei de joelhos e agradecerei aos céus capítulo 13 o pergaminho número 6 hoje serei dono de minhas emoções as marés avançam as marés recuam vai o inverno e vem o verão finda-se o verão e aumenta o frio levanta-se o sol põe-se o sol cheia é a lua negra é a lua chegam os pássaros partem os pássaros florescem as flores murcham as flores plantam-se as sementes colhem-se as colheitas toda a natureza é um círculo de ânimos eu sou uma parte da natureza e assim como as marés meus ânimos se elevarão e meus ânimos cairão hoje serei senhor de minhas emoções é uma das artimanhas pouco percebidas da natureza que cada dia acorde com ânimos diferentes dos da véspera a alegria de ontem será a tristeza de hoje já a tristeza de hoje se transformará na alegria de amanhã dentro de mim há uma roda constantemente a girar da tristeza para a alegria da exultação para a depressão da felicidade para a melancolia como as flores a fluorescência plena da alegria de hoje fenecerá e murchará em desespero porém relembrarei que como as flores mortas de hoje carregam a semente da fluorescência de amanhã assim também a tristeza de hoje carrega a semente da alegria de amanhã hoje serei senhor de minhas emoções e como assenhorear-me dessas emoções para que cada dia seja produtivo pois a não ser que o meu ânimo seja forte o dia será um fracasso as árvores e as plantas dependem da temperatura para florescerem mas eu farei minha própria temperatura sim eu a transportarei comigo se eu trouxer a chuva a melancolia a escuridão e o pessimismo aos meus fregueses eles reagirão com chuva melancolia escuridão e pessimismo e não comprarão nada mas ao invés disso se eles trouxer alegria entusiasmo claridade e riso eles reagirão com alegria entusiasmo claridade e riso e minha temperatura produzirá uma colheita de vendas de um celeiro de ouro hoje serei senhor de minhas emoções e como assenhorear-me de minhas emoções para que cada dia traga a felicidade e seja produtivo aprenderei este segredo das gerações fraco é aquele que permite que seus pensamentos controlem suas ações forte é aquele que força suas ações a controlar seus pensamentos cada dia ao acordar seguirei este plano de batalha antes que seja capturado pelas forças da tristeza da lamúria e do fracasso cantarei se me sentir deprimido rirei se me sentir triste redobrarei meu trabalho se me sentir doente avançarei se sentir medo vestirei roupas novas se me sentir inferior erguerei minha voz se me sentir inseguro relembrarei meu êxito passado se me sentir incompetente relembrarei meus objetivos se me sentir insignificante hoje serei senhor de minhas emoções de hoje em diante saberei que apenas os de capacidade inferior podem estar sempre em sua melhor forma e eu não sou inferior dias haverá em que terei de lutar contra forças que me derrubariam se pudessem os desesperados os desesperados e os tristes são fáceis de conhecer mas há quem virá com sorriso em mão de amizade e pode destruir-me também contra esse jamais devo ceder o controle recordarei meus fracassos se me tornar confiante demais pensarei nas fomes passadas se abusar do presente relembrarei minha luta se me sentir complacente relembrarei momentos de vergonha se me entregar a momentos de grandeza tentarei parar o vento se me sentir com poder demais relembrarei uma boca sem alimento se atingir grande riqueza relembrarei momentos de fraqueza se me tornar demasiado orgulhoso fitarei as estrelas ao sentir que minhas técnicas são inigualáveis hoje serei senhor de minhas emoções e com este novo conhecimento também entenderei e reconhecerei os ânimos daquele a quem visito permitirei que extravase sua ira e irritação de hoje pois ele não conhece o segredo de controlar sua mente posso tolerar-lhe as setas e insultos pois agora sei que amanhã ele mudará e então será uma alegria aproximar-me dele não mais julgarei um homem apenas por um encontro não mais deixarei de visitar amanhã de novo aquele que se encontra irado hoje neste dia ele não dará um tostão por artigos de ouro amanhã trocará sua casa por uma árvore meu conhecimento deste segredo será minha chave para a grande riqueza hoje serei senhor de minhas emoções de hoje em diante reconhecerei e identificarei o mistério dos ânimos em toda a humanidade e em mim a partir de hoje estou preparado para controlar qualquer estado de espírito com o que desperte cada dia serei senhor de meus ânimos pela ação positiva e enquanto for senhor de meus ânimos controlarei meu destino hoje controlarei o meu destino e meu destino é tornar-me o maior vendedor do mundo serei dono de mim mesmo serei grande capítulo 14 o pergaminho número 7 rirei do mundo nenhuma criatura viva ri à exceção do homem as árvores podem sangrar quando feridas e os animais no campo gritarão de dor e fome mas apenas eu tenho o dom de rir e ele é meu para usar quando o desejar de hoje em diante cultivarei o hábito de rir sorrirei e minha digestão será melhor rirei baixinho e minhas obrigações serão aliviadas rirei e minha vida se alongará pois este é o segredo da vida longa e agora é meu rirei do mundo e principalmente rirei de mim mesmo pois o homem é mais cômico quando se leva sério demais jamais cairei nesta armadilha da mente pois embora eu seja o milagre da natureza não sou ainda um mero grão jogado para lá e para cá pelos ventos do tempo sei eu realmente de onde vim e para onde vou não parecerá tola minha preocupação de hoje daqui a dez anos por que deveria eu permitir que os mesquinhos acontecimentos de hoje me perturbem o que pode ocorrer ante este sol que não parecerá insignificante no rio dos séculos rirei do mundo e como posso rir quando confrontado com o homem ou o feito que me ofende de maneira a fazer brotar minhas lágrimas e minhas imprecações três palavras ensaiarei dizer até que se tornem um hábito tão forte que imediatamente aparecerão em minha mente a qualquer momento que o bom humor ameaçar abandonar-me estas palavras passadas pelos antigos me conduzirão por toda a diversidade e manterão minha vida em equilíbrio as três palavras são isto também passará rirei do mundo pois todas as coisas mundanas na verdade passarão quando estiver abatido pelo desgosto devo consolar-me pois isto também passará quando estiver enfunado com o êxito devo advertir-me de que isto também passará quando estiver carregado de tristeza direi para mim mesmo que isto também passará sim pois em verdade onde está aquele que construiu as pirâmides não está soterrado dentro de sua pedra e também não serão as pirâmides soterradas pela areia se todas as coisas um dia passarão porque deveria eu preocupar-me com o hoje rirei do mundo pintarei este dia com risos modelarei esta noite em canção jamais trabalharei para ser feliz mas sobretudo permanecerei ocupado demais para ser triste desfrutarei hoje a felicidade de hoje ela não é um grão para ser armazenada numa caixa ela não é vinho para ser guardada na jarra ela não pode ser guardada para o dia seguinte deve ser plantada e colhida no mesmo dia e isto eu farei de hoje em diante rirei do mundo e com meus risos todas as coisas serão reduzidas ao seu tamanho real rirei dos meus fracassos e eles desaparecerão nas nuvens de novos sonhos rirei dos meus êxitos e eles se encolherão aos seus reais valores rirei do mal e ele morrerá esquecido rirei da bondade e ela se esforçará e crescerá cada dia será triunfante apenas quando meus sorrisos provocarem sorrisos dos outros e isso farei de modo egoísta pois aqueles a quem infito severamente são os que não compram minhas mercadorias rirei do mundo de hoje em diante derramarei apenas lágrimas de suor pois as de tristeza de remorso ou de frustração não tem valor na feira enquanto que cada sorriso pode ser trocado por ouro e cada palavra gentil saída de meu coração pode construir um castelo jamais permitirei tornar-me tão importante tão sábio tão imponente e tão poderoso que esqueça de como rir de mim mesmo e do meu mundo assim sempre permanecerei uma criança pois apenas como criança recebo a capacidade de erguer os olhos para os outros e enquanto erguer os olhos para os outros jamais serei grande demais para minha cama rirei do mundo e enquanto rir jamais serei pobre é esta então uma das maiores dádivas da natureza e eu não mais a desperdiçarei apenas com o sorriso e a felicidade posso eu realmente tornar-me um êxito apenas com o sorriso e a felicidade posso apreciar os frutos de meu trabalho se assim não fosse muito melhor seria fracassar pois a felicidade é o vinho que aguça o sabor da comida para apreciar o êxito devo ter felicidade e o sorriso será o criado que me servirá serei feliz terei êxito serei o maior vendedor que o mundo jamais conheceu capítulo 15 o pergaminho número 8 hoje centuplicarei meu valor uma folha de amoreira tocada pelo gênio do homem torna-se seda um campo de barro tocado pelo gênio do homem torna-se um castelo um cipreste tocado pelo gênio do homem torna-se um santuário a lã tosqueada da ovelha tocada pelo gênio do homem torna-se vestuário para um rei se é possível as folhas ao barro à madeira e a lã terem seu valor centuplicado sim multiplicado pelo homem não posso eu fazer o mesmo com o barro que leva meu nome hoje centuplicarei meu valor sou comparável ao grão de trigo que enfrenta um de três futuros o trigo pode ser ensacado e armazenado num depósito até servir de alimento ao suíno ou pode virar farinha e fazer o pão ou pode ser lançado à terra e crescer até que sua espiga dourada divida-se e produza de um para milhares de grãos sou comparável ao grão de trigo com apenas uma diferença o trigo não pode escolher entre ser alimento do suíno base da farinha ou plantado para multiplicar-se eu posso escolher e não deixarei que minha vida seja alimento do suíno nem a deixarei colocar-se sob as rodas do fracasso e do desespero para ser despedaçada e devorada pela vontade dos outros hoje centuplicarei meu valor para crescer e multiplicar é necessário plantar o grão de trigo na escuridão da terra e meus fracassos meus desesperos minha ignorância e minhas inabilidades são a escuridão em que fui plantado a fim de amadurecer-me agora como o grão de trigo que brota e floresce é apenas nutrido com chuva e sol e ventos quentes eu também devo nutrir meu corpo e minha mente para realizar meus sonhos mas para crescer a grande altura o trigo deve esperar pelos caprichos da natureza eu não necessito esperar pois tenho o poder de escolher meu próprio destino hoje centuplicarei meu valor e como realizarei isto primeiro estabelecerei objetivos para cada dia cada semana cada mês cada ano e para minha vida assim como a chuva deve cair antes que o trigo quebre a casca e brote assim também devo ter objetivos antes que minha vida se cristalize ao estabelecer meus objetivos pensarei em meu melhor desempenho no passado e o centuplicarei este será o padrão sobre o qual viverei no futuro jamais me preocuparei com a elevada altura de meus objetivos pois não é melhor apontar minha lança para a lua e atirá-la apenas numa águia do que apontá-la para a águia e acertar apenas na rocha hoje centuplicarei meu valor a altura de meus objetivos não me apavorará embora possa tropeçar frequentemente antes de alcançá-los se tropeçar levantar-me e minhas quedas não me preocuparão pois todos os homens devem tropeçar muitas vezes para alcançar a glória apenas o verme é livre de preocupação de tropeços eu não sou verme que os outros construam uma caverna com seus barros eu construirei um castelo com o meu hoje centuplicarei meu valor e assim como o sol aquece a terra para fazer com que brote a semente de trigo também as palavras destes pergaminhos aquecerão minha vida e transformarão meus sonhos em realidade hoje superarei toda a ação que executei ontem subirei a montanha do hoje com o extremo de minha capacidade amanhã subirei mais alto que hoje e no dia seguinte mais alto que na véspera superar os feitos dos outros é importante superar meus próprios feitos é tudo hoje centuplicarei meu valor e assim como o vento quente conduz o trigo à madureza o mesmo vento levará minha voz aos que me darão ouvidos e minhas palavras anunciarão meus objetivos uma vez pronunciadas não ousarei recordá-las para que não percam a expressão serei meu próprio profeta e embora todos possam rir de minhas alocuções eles ouvirão meus planos conhecerão meus sonhos e assim não haverá saída para mim até que minhas palavras se tornem feitos realizados hoje centuplicarei meu valor não cometerei o terrível crime de aspirar a pouco demais executarei o trabalho que o fracasso não executará sempre deixarei o meu desígnio exceder a minha compreensão jamais me contentarei com meu desempenho na feira sempre elevarei meus objetivos tão logo os atinja sempre me forçarei para fazer a próxima hora melhor do que a hora presente sempre anunciarei meus objetivos ao mundo contudo jamais proclamarei minhas realizações deixarei ao contrário que o mundo se aproxime de mim com louvores e que eu possa ter a sabedoria de recebê-los com humildade hoje centuplicarei meu valor um grão de trigo quando centuplicado produzirá centenas de talos centuplique os dez vezes e eles alimentarão todas as cidades da terra não sou eu mais do que um grão de trigo hoje centuplicarei meu valor e feito isto repetirei a façanha e repetirei de novo e haverá espanto e estupefação diante de minha grandeza assim que as palavras destes pergaminhos se cumprirem em mim capítulo dezesseis o pergaminho número nove meus sonhos são insignificantes meus planos são poeira meus objetivos são impossíveis todos nada valem a não ser seguidos por ação agirei agora jamais existiu mapa por mais cuidadosamente executado em detalhe e escala que elevasse seu possuidor um só centímetro do chão jamais houve uma lei com quanto honesta que impedisse um crime jamais houve um pergaminho mesmo como este que agora tenho nas mãos que ganhasse um tostão sequer ou produzisse uma única palavra de aclamação somente a ação transforma o mapa o papel este pergaminho meus sonhos meus planos meus objetivos em força viva a ação é o alimento e a bebida que nutrirá o meu êxito agirei agora minha procrastinação que me atrasa nasceu do medo e agora reconheço este segredo tirado das profundezas de todos os corações corajosos agora sei que para vencer o medo devo sempre agir sem hesitação e as hesitações do meu coração desaparecerão agora sei que a ação reduz o leão do terror a formiga da equanimidade agirei agora de hoje em diante relembrarei a lição do vagalume que acende sua luz apenas enquanto voa apenas quando está em ação tornar-me-ei um vagalume e mesmo durante o dia meu fulgor será visto apesar do sol que os outros sejam como borboletas que alisam suas asas mas dependem da caridade de uma flor para viver serei como o vagalume e minha luz iluminará o mundo agirei agora não evitarei as tarefas de hoje e não as deixarei para amanhã pois sei que o amanhã jamais chega deixe-me agir agora mesmo que minhas ações possam não trazer felicidade ou êxito pois é melhor agir e fracassar do que não agir e atrapalhar-me a felicidade em verdade pode não ser o fruto colhido pela minha ação mas sem ação todo fruto morrerá na vinha agirei agora agirei agora agirei agora agirei agora de hoje em diante repetirei essas palavras sempre e sempre cada hora cada dia até que elas se tornem um hábito como minha respiração e as ações que se seguirem tornem-se tão instintivas como o piscar de meus olhos com essas palavras posso condicionar minha mente a executar tudo o que seja necessário ao meu êxito com essas palavras posso condicioná-la a enfrentar todos os desafios que o fracasso evita agirei agora repetirei essas palavras sempre e sempre ao acordar eu as pronunciarei e pularei da cama enquanto o fracasso dorme uma hora a mais agirei agora ao entrar na feira eu as repetirei e imediatamente confrontarei a minha primeira possibilidade enquanto o fracasso pondera ainda uma possibilidade de malogro agirei agora ao defrontar uma porta fechada eu as pronunciarei e baterei enquanto o fracasso espera lá fora com medo e agitação ao me defrontar com a tentação eu as pronunciarei e agirei imediatamente para afastar-me da maldade agirei agora ao ser tentado a desistir e recomeçar amanhã eu as pronunciarei e imediatamente agirei para consumar outra venda agirei agora apenas a ação determina meu valor na feira e para multiplicar meu valor multiplicarei minhas ações andarei por onde o fracasso teme andar trabalharei enquanto o fracasso procura descanso conversarei enquanto o fracasso permanece calado visitarei dez que podem comprar minhas mercadorias enquanto o fracasso faz grandiosos planos para visitar um direi que está tudo consumado antes que o fracasso diga que é tarde demais agirei agora pois o agora é tudo que tenho o amanhã é o dia reservado para o trabalho do preguiçoso eu não sou preguiçoso o amanhã é o dia em que o mal se torna bom eu não sou o mal o amanhã é o dia em que o fraco se torna forte eu não sou fraco o amanhã é o dia em que o fracasso terá êxito eu não sou um fracasso agirei agora quando o leão está faminto ele come quando a águia tem sede ela bebe se não agem ambos correrão perigo sinto fome de êxito sinto sede de felicidade e paz de espírito agirei para não correr perigo numa vida de fracasso de miséria e de noites indormidas eu ordenarei e obedecerei as minhas próprias ordens agirei agora o êxito não esperará se eu retardo ele se compromete com outro e eu o perco para sempre esta é a hora este é o lugar eu sou o homem eu agirei agora capítulo 17 o pergaminho número 10 quem tem a fé tão pequena que quando em um momento de grande desastre ou agitação não haja clamado a seu Deus quem já não gritou quando confrontado com o perigo a morte ou o mistério além de sua compreensão ou experiência normal de onde vem esse profundo instinto que escapa da boca de todas as criaturas vivas em momentos de perigo mova rápido sua mão ante os olhos de alguém e ele irá piscar dê uma pancadinha logo abaixo do joelho e sua perna irá pular confronte alguém com um negro horror na face e ele dirá meu Deus levado pelo mesmo impulso não necessito permear minha vida de religião a fim de reconhecer este grande maior mistério da natureza todas as criaturas que andam sobre a terra inclusive o homem possuem o instinto de gritar por socorro por que possuímos esse instinto esse dom não são nossos gritos uma forma de súplica não é compreensível no mundo governado pelas leis da natureza que uma mente grandiosa a parte de dar ao cordeiro a mula ao pássaro ao homem o instinto de gritar por socorro tenha também permitido que o grito fosse ouvido por algum poder superior capaz de ouvir e entender ao grito de socorro de hoje em diante eu suplicarei mas meus gritos por socorro serão apenas pedidos de orientação jamais suplicarei pelas coisas materiais do mundo não peço ao criado que me traga comida não determino ao hospedeiro que me dê um quarto jamais buscarei dádivas de ouro amor saúde vitórias mesquinhas fama êxito ou felicidade suplicarei apenas por orientação para que eu venha saber a maneira de adquirir essas coisas e serei sempre atendido em minha súplica a orientação que busco pode chegar como pode não chegar mas não são ambas uma resposta se uma criança busca pão com seu pai e não encontra não deu o pai uma resposta suplicarei por orientação e suplicarei como um vendedor desta maneira ó criador de todas as coisas ajudai-me pois hoje saio pelo mundo nu e só e sem vossa mão para orientar desviar-me ei do caminho que conduz ao êxito e à felicidade não peço ouro ou roupa ou mesmo oportunidade segundo minha capacidade mas orientação para que possa adquirir capacidade segundo minhas oportunidades ao leão e à águia ensinastes a caçar e a prosperar com os dentes e as garras ensinai-me a caçar com palavras e prosperar com amor para que eu possa ser um leão entre os homens e uma águia na feira ajudai-me a permanecer humilde nos obstáculos e fracassos mas não oculteis dos meus olhos o prêmio que virá com a vitória conferi-me tarefas para as quais outros fracassaram mas orientai-me na colheita das sementes do êxito nos fracassos dos outros confrontai-me com temores que me temperarão meu espírito mas dotai-me de coragem para rir de meus receios reservai-me dias suficientes para alcançar meus objetivos mas ajudai-me a viver este dia como se fosse o meu último dia orientai-me em minhas palavras para que elas frutifiquem mas acautelai-me a língua para que há ninguém de fame disciplina-me no hábito de tentar sempre e sempre mas mostrai-me a maneira de utilizar-me da lei das médias favorecei-me com a prontidão de reconhecer as oportunidades mas dotai-me com a paciência que concentrará minha força banhai-me em bons hábitos para que os maus hábitos se afoguem mas concedem-me a compaixão pela fraqueza dos outros fazei-me sofrer para saber que todas as coisas passarão mas ajudai-me a contar minhas bênçãos de hoje sujeitai-me ao ódio para que ele não seja um estranho mas enchei minha taça de amor para transformar estranhos em amigos mas que todas estas coisas aconteçam apenas segundo vossa vontade sou uma uva pequena e solitária compondo a vinha mas me fizestes diferente de todas as outras em verdade deve haver um lugar especial para mim orientai-me ajudai-me mostrai-me o caminho deixai-me tornar em tudo aquilo que planejastes para mim quando minha semente foi plantada e escolhida por vós para brotar no vinhedo do mundo ajudai este humilde vendedor orientai-me meu senhor capítulo 18 e assim sucedeu que Rafid esperou em seu solitário palácio por aquele que iria receber os pergaminhos o ancião tendo apenas o guarda-livros de confiança por companhia contemplava as estações irem e virem e com a chegada das enfermidades da velhice ficava apenas calmamente sentado no jardim coberto ele esperou ele esperou quase três anos após a distribuição de suas riquezas mundanas e da dispersão do seu império comercial e então do deserto do levante surgiu a figura delgada e cocheante de um estranho que chegou a Damasco e seguiu direto pelas ruas até parar ante o palácio de Rafede Erasmo comumente um modelo de cortesia e sobriedade permaneceu resoluto à porta assim que o estranho repetiu seu pedido eu desejava falar com vosso amo a aparência do estranho não era de inspirar confiança rotas e emendadas com corda estavam suas sandálias feridas feridas e arranhadas as pernas escuras chagas em muitos lugares e do corpo pendia uma frouxa e esfarrapada tanga de camelão o cabelo estava desalinhado e longo e os olhos vermelhos de sol pareciam arder Erasmo segurou levemente a tranca da porta o que procura com meu senhor o estranho deixou o saco cair dos ombros e apertou as mãos em súplica a Erasmo por favor gentil senhor concedei-me uma audiência com vosso amo não busco prejudicá-lo nem esmolas deixai-o ouvir minhas palavras e prometo partir imediatamente se eu o ofender ainda inseguro Erasmo abriu lentamente a porta e fez sinal que entrasse então virou-se e sem olhar para trás encaminhou-se para o jardim com o visitante a acompanhá-lo cocheando no jardim Rafide cochilava e Erasmo hesitou ante seu amo ele tosseu e Rafide moveu-se tosseu de novo e o ancião abriu os olhos perdoe-me incomodá-lo meu amo mas há uma visita despertando Rafide sentou-se fitou o estranho que se curvou e falou sois aquele que é chamado o maior vendedor do mundo Rafide franziu a testa e assentiu assim fui chamado em anos que agora já passaram minha cabeça não mais ostenta essa coroa o que desejais de mim o pequeno visitante permaneceu embaraçado ante Rafide passou a mão pelo peito encardido piscou os olhos e replicou sou chamado Saulo e voltei agora de Jerusalém para Tarso minha terra natal suplico-vos todavia não deixeis que minha aparência vos confunda não sou um bandido do deserto nem um mendigo das ruas sou cidadão de Tarso e também de Roma os fariseus da tribo judia de Benjamim são o meu povo e embora eu seja fabricante de tendas por profissão estudei com o grande Gamaliel alguns me chamam de Paulo ele se inclinava para o lado ao falar e Rafide não de todo desperto até esse momento acenou com gesto de desculpas para que ele se sentasse Paulo assentiu mas permaneceu em pé eu vim a vós em busca de orientação e ajuda que apenas vós podeis dar-me permiti senhor contar-vos minha história Erasmo em pé atrás do estranho balançou a cabeça violentamente mas Rafide fingiu não notar ainda sonolento examinou o intruso com cuidado e então assentiu estou velho demais para levantar os olhos sente-se aos meus pés e eu o ouvirei Paulo pôs o saco de lado e ajoelhou-se próximo ao ancião que esperava em silêncio há quatro anos porque o acumulado conhecimento de meus excessivos anos de estudo cegara meu coração para a verdade fui testemunha pública do apedrejamento em Jerusalém de um santo homem chamado Estevão ele foi condenado à morte pelo sinédrio por blasfêmia contra o nosso Deus Rafide o interrompeu com embaraço na voz eu não entendo minha ligação com essa atividade Paulo ergueu a mão como para acalmar o ancião explicarei rapidamente ele era seguidor de um homem chamado Jesus que menos de um ano antes do apedrejamento de Estevão fora crucificado pelos romanos por sedição contra o Estado a culpa de Estevão residia na insistência de que Jesus era o Messias cuja chegada fora prevista pelos profetas judeus e que o templo conspirara em Roma para matar esse filho de Deus tal censura às autoridades só poderia ser punida com a morte e como vos disse eu participei ademais pelo meu fanatismo e zelo juvenil o sumo sacerdote do templo confiou-me a missão de viajar para Damasco à procura de todo seguidor de Jesus e encontrando o trazê-lo acorrentado a Jerusalém para a punição isso foi como disse há quatro anos Erasmo olhou para Rafide espantado pois havia no rosto do ancião um olhar jamais visto pelo leal guarda-livros em muitos anos apenas o jorro da fonte se ouvia no jardim quando Paulo prosseguiu então ao aproximar-me de Damasco com morte no coração surgiu no céu um súbito facho de luz recordo-me que não me assustei mas caí ao chão e embora não pudesse ver ouvi uma voz em meu ouvido dizer Saulo Saulo por que me persegues eu perguntei quem és tu e a voz respondeu eu sou Jesus a quem persegues mas levanta-te e entra na cidade e serás avisado do que fazer ergui-me e fui levado pelas mãos de meus companheiros a Damasco e lá não fui capaz de comer ou beber por três dias enquanto permaneci na casa de um seguidor do crucificado fui então visitado por outro seguidor chamado Ananias que disse ter sido visitado numa visão e avisado para vir a mim ele passou a mão em meus olhos e pude ver de novo foi-me então possível comer e beber e recuperar as forças Rafid curvou-se para a frente e inquiriu o que ocorreu depois fui levado à sinagoga e minha presença como perseguidor dos seguidores de Jesus amedrontou-lhes os corações mas fiz uma pregação e minhas palavras os confundiram pois falei que aquele que fora crucificado era realmente o filho de Deus e todos que me ouviram suspeitaram de um truque de minha parte para enganá-los pois não causara eu uma dança em Jerusalém não pude convencê-los de minha mudança de coração e muitos tramaram a minha morte então fugi e retornei a Jerusalém em Jerusalém os acontecimentos de Damasco repetiram-se nenhum dos seguidores de Jesus se aproximou de mim conquanto soubessem de minha pregação em Damasco não obstante continuei a pregar em nome de Jesus mas inutilmente em todo lugar que falava despertava o ódio daqueles que ouviam até que um dia fui ao templo e no pátio enquanto assistia a venda de pombos e cordeiros para o sacrifício a voz veio-me novamente então o que disse perguntou Erasmo sem poder se conter Rafide sorriu para seu velho amigo e fez sinal para Paulo continuar a voz disse tiveste a palavra por quase quatro anos mas pouco mostraste a luz até a palavra de Deus tem de ser vendida às pessoas ou não a ouvirão não falei eu em parábolas para que todos entendessem pegarás poucas moscas com vinagre retorna a Damasco e procura aquele que é chamado como o maior vendedor do mundo se deves espalhar minha palavra pelo mundo deixa que ele te mostre a maneira de o fazer Rafide relanciou os olhos rapidamente em Erasmo e o velho guarda-livro sentiu a impronunciada pergunta era este então aquele por quem ele tanto esperava o grande vendedor curvou-se para a frente e colocou a mão no ombro de Paulo falai-me sobre esse Jesus a voz bem-viva com nova força e volume Paulo falou de Jesus e de sua vida enquanto os dois ouviam falou da longa espera judia por um Messias que viria e os uniria num novo e independente reino de felicidade e paz falou de João o Batista e da chegada no palco da história de alguém chamado Jesus dos milagres realizados por esse homem dos seus sermões às multidões da revivificação do morto do tratamento dado aos vendilhões falou ainda da crucificação do sepultamento e da ressurreição finalmente como para dar maior impacto a seu relato Paulo enfiou a mão no saco que estava ao lado e dali retirou uma vestimenta vermelha que colocou no colo de Rafid Senhor aí tendes todos os bens mundanos deixados por esse Jesus tudo que possuía ele distribuiu com o mundo incluindo a vida e ao pé da cruz soldados romanos disputaram nos dados essa túnica vim a possuí-la por meio de muito esforço e procura quando estive por último em Jerusalém a face empalidecida de Rafid e suas mãos tremeram ao abrir a túnica manchada de sangue alarmado com a aparência de seu amo Erasmo aproximou-se do ancião Rafid continuou a abrir a vestimenta até encontrar a pequena estrela bordada no tecido a marca de Tola cujo símbolo compunha as roupas vendidas por Patros próximo à estrela um círculo bordado dentro de um quadrado a marca de Patros sob os olhares de Paulo e Erasmo o ancião ergueu a túnica e roçou-a gentilmente contra a face Rafid balançou a cabeça impossível milhares de outras túnicas foram fabricadas por Tola e vendidas por Patros nos anos de sua grande carreira de negócios ainda apertando contra si a túnica e falando num murmúrio rouco Rafid perguntou dizei-me o que se sabe do nascimento desse Jesus Paulo respondeu ele deixou nosso mundo com pouco entrara nele com menos ainda nasceu numa gruta em Belém ao tempo do recenseamento feito por Tibério o sorriso de Rafid parecia quase infantil aos dois homens e eles olhavam perplexos pois lágrimas também rolavam de sua face enrugada ele enxugou-as com a mão e perguntou e não foi a mais brilhante estrela que o homem já viu a que brilhou sobre o berço daquela criança Paulo abriu a boca mas não pôde falar nem era necessário Rafid abriu os braços chamou Paulo a si e então as lágrimas de ambos se confundiram finalmente o ancião ergueu-se e acenou para Erasmo meu leal amigo vá à torre e traga o baú encontramos afinal o nosso vendedor final do livro o maior vendedor do mundo do autor Ogmandino o maior vendedor do dia do dia e o maior o maior do dia